Fala pessoal, estamos começando mais um quinto elemento e hoje o assunto, vão ser vários assuntos como sempre, mas o principal assunto é o globalismo, Jordan Peterson, um monte de coisa, o Corinthians, fazer o que né, pra isso a gente chamou aqui André Assi, ele é escritor, ele é professor de filosofia, ele tem os calçados mais garbosos do espectro ideológico que nós encontramos, bem-vindo André. Obrigado, é um prazer estar aqui no Quinto Elemento e vamos lá bater esse papo aí sobre assuntos diversos. Assuntos diversos, quem quer começar? Eu sempre começo. Pode começar. É mesmo? Onde você compra o seu sapato? Eu poderia fazer o merchan, mas só se a loja pagasse. Mas se quiser, depois passa no... Isso, eu vou mandar o trecho e... No inbox, é fora do ar. Na DM. Só já fazendo um jabá inicial, porque o pessoal no começo é que é bom fazer o jabá, né? Você lançou um livro agora, pode mostrar aí. O livro sobre globalismo. Como é que é o título mesmo? Os Fundamentos do Globalismo. Os Fundamentos do Globalismo. Lançou? Semana passada. Semana, quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Tá fresquinho. Tá fresquinho. E tem mais dois livros, um do... Pode também mostrar. Esse é o primeiro, né? Entre a Ordem e o Caos. Sobre Jordan Peterson. Uma introdução ao Jordan Peterson. E tem esse que é recente também, que é o Reich Verde, que foi a tradução. É um livro sobre ambientalismo aí, que também tá relacionado ao globalismo. É um dos tentáculos do globalismo. Tem todas as melhores lojas do ramo? Todas. As livrarias da turma toda? Exceto esse. Esse ainda não chegou, porque é muito recente. Mas já tem na Amazon. Ah, provavelmente quando eu tiver no ar já vai... Já vai estar lá. Ah, sim. Provavelmente, sim. Qual é a editora? A Linotipo. A Linotipo. Linotipo. Ah, e também vale fazer o jabá. Fazer um jabazinho aí. Ah, tanto a Armada quanto a Linotipo, né? Que esse saiu pela Armada, e o Reich Verde também. Esse pela Linotipo são editoras que eu tô dentro, colaborando aí, participando das edições, traduções e etc. Ou seja, o seu amigo... Mudando... Márcio Scansani, só pra... Márcio Scansani, Laerte, Zanetti. Eu queria dizer pra aí que o Reich Verde foi um livro que eu li, me inspirei em dois momentos, né? Tanto na entrevista do Flávio, eu falei algumas coisas que eu li lá. E no podcast, no minicast que a gente fez do ecofascismo, também tem questões aí do Reich Verde. Logo da parte introdutória, a gente... Aliás, da sua introdução, né? A gente faz ali um... A gente faz um... Tem umas ideias que a gente tirou dali. Então, vale a pena ler, porque tá super atual com essa questão do ESD, dos selos, né? De toda essa questão do ambientalismo como ideologia. Você disse que é um tentáculo do globalismo. Eu não conheço a fundo, mas eu acho que é um dos mais perigosos, essa questão do ambientalismo, né? Assim, perigoso no sentido de manipulação mesmo, de engenharia social. É o que a pessoa cai mais inocentemente, né? É, porque é muito simpaticinho, né? Pô, vamos cuidar do meio ambiente. Simpático, mas já conversou com um vegano? Quais são os tentáculos, os outros, do globalismo? É, o globalismo, ele pode... Na verdade, eu entendo o globalismo como... Ele é um tipo de nova ordem mundial, né? Eu até trato disso no livro agora. E ele pode se expressar por meios econômicos, de políticas públicas. E aí tá incluso o ambientalismo, pelo direito, na educação, né? Então, em cada grande área importante da sociedade aí, o globalismo se infiltra com os seus tentáculos, né? Eu entendo que o ambientalismo, ele é a perversão da ideia de preservação do meio ambiente, feita pelo globalismo, né? Com as suas intenções aí autoritárias, totalitárias. É uma maneira, com um verniz ali muito positivo, né? De abraçar o ambiente, a preservação do ambiente se traveste de ambientalismo como uma estratégia para o globalismo ampliar os seus poderes, né? Agora, inclusive, na entrevista com o Gordon, é mencionado o Paul Ehrlich, que é citado aqui pelo Diego de Fridi, que é o autor do Reichsverde, né? Um filósofo belga. E ele tá lá no meio da... Ele tá... é um belga, né? Ele tá no centro da Europa, ali é onde irradia toda essa coisa. Aliás, a Bélgica... Sempre traz uns maluco assim. Sempre problema. E nós estamos agora, neste momento, num beola na Holanda, né? A Holanda tá à beira do... Na Holanda, na Alemanha, do caos, né? Porque, não sei se você deve saber mais, né? Na questão do que eles estão fazendo com os fazendeiros, né? Estão fechando tudo, obrigando os fazendeiros a diminuir seu rebanho, né? Uma coisa... E lá não tem grandes produtores, né? Não, é. Até porque o país não é grande, então... Não tem, como no Brasil, assim, não é um... Então, são pequenos produtores que estão sendo pressionados a... Simplesmente abandonar o seu negócio, o seu meio de vida. É, aí a gente consegue ver que o Godefriedi foi feliz no título, né? Quando fala de... Sim, tá de presença. Ele não é uma figura de linguagem, não é uma hipérbole, né? Ele realmente é uma descrição da realidade. Embora... Eu fiz uma entrevista com ele, inclusive, tá no YouTube. É só jogar lá meu nome e o sobrenome dele. É um cara muito simpático, muito prestativo. E ele fala que, na verdade, a gente ainda não tá num... O totalitarismo ainda não está plenamente instalado, mas a gente tá em vias de... E isso, né, ele, embora não tenha citado esse episódio diretamente, mas outros já indicando que nós estamos à beira de um Reich verde, né? O totalitarismo... Principalmente na Europa, né? É. O próximo totalitarismo vai se basear nisso. Vai se basear nos preceitos ambientalistas, tal como essa galera entende. Eu acho que deve ser... Que é um dos braços mais perigosos. No livro, inclusive, do Reich verde, não sei se a gente pode dar ideia, mas não vou dar água no spoiler. Dá spoiler, pode, pode. É, pode, porque livro... É, é sério. Não, aí tem que ler, né? Mas uma das ideias que eu achei muito boa ali, quer dizer, muito... E reais, né, o que tá acontecendo, é a submissão dos direitos fundamentais que a gente tem hoje do indivíduo, mas já como se fosse uma coisa supraconstitucional, né? E que se fala, inclusive, a natureza, o ambiente, como sujeito de direitos, né? Então, ela tá ali e a submissão de todos os indivíduos a essa, dos seus direitos fundamentais a esse bem maior, que seria a preservação da natureza, com essa visão ambientalista. Mãe terra. Mãe terra, sim. É, aí é que tá, vem o crédito de carbono, você tem que pagar pra comer hambúrguer na plataforma, porque, pô, aliás, o teu hambúrguer emite tanto de carbono, então você tem que pagar um valor adicional pra preservar, ou a passagem avião, que já tem aí também, né? Sabe o que é legal? A historinha que tem ao longo do livro, né, pra quem for ler, você tem a parte, digamos assim, jornalística, analítica, histórica do livro, e entre os capítulos tem um pequeno romance, e eu acho que é tão bom quanto o conteúdo, porque lá ele narra um futuro distópico, onde o ambientalismo prevaleceu, e aí logo no começo da história tem um pai e um filho dialogando, né, e aí o filho tá falando pro pai, pai, eu tô com dor de dente, tem como você ir me levar no dentista? E aí o pai fala, você tá louco, menino? A gente já emitiu a cota de gás carbônico do mês, a gente só vai poder se locomover novamente mês que vem, segura as pontas aí. E a mãe dele, que era uma discordante desses preceitos, ele cria um termo que ele fala que virou humus, né, a mãe virou humus, né, porque ali ele, o ser humano, ele vai pro abate, então ele volta pra terra, volta pra mãe terra, virando adubo, e aí o processo natural se concretiza e se renova. Então ao longo do livro tem uma historinha romanciada, eu até dei como sugestão pro autor pegar esse romance e ampliar um pouquinho, se transformar num outro livro, porque é exatamente isso, quando a gente vê lá, você pode pagar mais pra emitir menos gás carbônico quando você pega o transporte de aplicativo, você pode comer carne vegana que produz menos, sei lá, emite de soja, e comer proteína de inseto, porque aí é bem mais ecologicamente correto. Tudo isso é antevisto aí. E não é tão distópico, né, o ESG, tudo isso. Agora, é engraçado, porque é assustador também, mas é interessante, que o poder econômico vai ser só uma das, tudo isso é pro cara ter poder, né, tudo isso é acúmulo de poder. Na mão de duas, três famílias. É, porque no fundo, quando você falar, não é mais o cara ser rico ou não, é o cara, ah, putz, já gastamos o nosso carbono também, não é, vai ter um elemento a mais de desigualdade, o que os caras falam tanto em desigualdade, vai ter um elemento a mais pra desigualdade, né, é interessante isso. É, eu tenho que perguntar o seguinte, quando a gente fala de uma roda mundial, muita gente fica falando que é a teoria da conspiração, porra, como se tivesse três caras num tabuleiro, talvez até tenha, né, três caras num tabuleiro ali e tal. Só eles estão ditando as regras, as novas, a ordem. Então, mas, todo mundo que me provoca com isso, eu mandava de presente, e até foi um amigo meu, né, que me deu esse insight, que me mandava de presente o livro do Kinzinger, que é a nova ordem. Sim. E ele começa explicando que a nova ordem, na verdade, é um novo sistema de organização, né, e esse novo sistema de organização, onde o Estado é esvaziado, as corporações, quer dizer, você, primeira pergunta, você acha que o Kinzinger, porque todo sistema tem um filósofo, tem um pensador por trás, né, foi o pensador original dessa nova ordem mundial, ou ele já só expressa ela politicamente? Olha, eu concordo muito com um dos autores que eu cito no livro, o Euron Razone, né, no livro A Virtude do Nacionalismo, o Razone, ele trabalha com uma tese que ele fala, olha, virtualmente, todo o imperialismo, o globalismo nada mais é que uma nova vertente de imperialismo. Então, se a gente concordar em linhas gerais com essa tese, você vai ver que nova ordem, e aí, quando você tem um imperialismo que está se expandindo, ele está tentando implementar uma nova ordem mundial. Então, genericamente, né, e eu concordo com essa linha, nova ordem mundial nada mais é do que a implementação de uma nova ordem global. A gente teve isso no pós-Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, e se a gente concordar com a tese do Razone, qualquer tentativa de estabelecer um império de fato, né, pelo menos idealmente, é que esse império se estenda por todo o espaço, e ele vai, quando isso se concretizar, nós vamos ter uma nova ordem mundial. A gente, o Kissinger, eu acho que ele pode ser, eu acredito que ele possa ser colocado como um elemento importante disso nesse mundo pós-Guerra Fria, a questão da China, né, tem muitos débitos ali com o Kissinger. Agora, com a questão da teoria da conspiração, essa eu quero tratar porque é uma que eu gosto, é muito interessante, assim, vamos tirar as camadas de cebola dessa questão. É muito engraçado o sujeito, por exemplo, o cara de esquerda vai achar esse discurso conspiratório, mas ele é um discurso totalmente familiar dentro do pensamento de esquerda. Quando ele fala, por exemplo, quando se fala, por exemplo, alca, né, a influência americana, é a mesma coisa, claro, você está mirando para outros pequenos aspectos, mas a ideia geral é mais ou menos a mesma, você tem o império tentando ampliar o seu poder pelo máximo possível de extensão e estabelecer uma ordem mundial em que ele seja dominante, é mais ou menos a mesma coisa. Nós, conservadores, a gente está mirando em outros problemas, mas a ideia geral é a mesma. Então, espera aí, se você concorda com a ideia geral, como você pode achar que isso é uma teoria da conspiração? E tem a, eu sempre cito o Jeremy Corbyn, né, que foi o último candidato trabalhista nas eleições do Reino Unido, ele foi por muito tempo um crítico dessa ideia de uma nova, é que lá eles vão ver, eles veem a ordem mundial como um problema de burguesia. A ordem mundial que aí está é uma ordem mundial burguesa. E aí, veja, é o que eu falei, está mirando no problema de ser burguês, não exatamente de ser uma nova ordem. E a gente está olhando a big picture e falando, opa, espera aí, o grande problema aí é você colocar o Estado na ação de joelhos, colocar lei ambiental que vem de cima para baixo, influenciar o mundo jurídico de cada uma das nações de maneira que subverta as suas leis. O aspecto jurídico é um outro tentáculo muito interessante do globalismo. E é assim, onde nada se de braçada, porque é tudo feito pela porta dos fundos e vai acontecendo que você nem vê. A cor de cooperação internacional de Brasil, o ano, passa no Congresso, ninguém nem lê. Sim, você cria think tank, think tank, faz lobby por uma certa lei, o negócio se torna vinculante, virou lei, tá, lá. Isso, esse tipo de coisa, por exemplo, a lei do absorvente que teve em Ohio, sei lá, e aqui no Brasil, com uma diferença de meses, um assunto que ninguém discutia, vem daí, né, de um, porque eu fiz essa tese um dia numa pílula e eu tenho essa dúvida mesmo. Essas leis, elas vêm, são às vezes leis bobas, como essa de distribuir absorvente, mas elas vêm de um lugar central, assim. Então, algumas são bobas, são modas, até porque o cara copia o que que tá acontecendo, né, agora outras não, outras são via cor de cooperação, mesmo, porque se é o ONU, o ONU, o Nesco, o GAF, o GAF, o GAF, isso, né. Então, mesmo essa boba, não deveria ter, porque é dinheiro que tá gastando com absorvente, tá, enfim. É, mas o cara, ela, assim, cria-se uma justificativa econômica social pra ela, né. Mas essa, pelo menos, foi bastante discutida. O problema são os acordos de cooperação que a gente faz, que passam, como a Liga falou, é, pela pauta de fundo, porque já é vinculante, vem uma think tank lá, uma ONG famosinha patrocinada. Patrocina um certo político, uma certa, né, pauta de tablet. Não, eu falo direto, o RAPS, né, entra aí, o RAPS, que é uma organização patrocinada por grandes empresas e que patrocina diretamente alguns políticos, e é dito como uma think tank, um negócio desse, e é exatamente a pauta globalista, você pega lá, é contra o C, contra o V, do que tá na Europa. São os 17 passos lá do V. É isso, exatamente. Falando em Kissinger, só pra, no começo do meu livro também, eu trago uma citação do Rockefeller, da autobiografia dele, o David Rockefeller, no Memórias, tentando replicar as possíveis acusações de teoria da conspiração, onde ele diz ali, textualmente, olha, se os meus inimigos me acusam de ser um internacionalista, pois se essa é a acusação, então digo, sou um e orgulhoso. Os próprios proponentes da coisa estão dizendo que são o que defendem, o que querem, e nessas mesmas memórias ele fala, inclusive, do papel que ele também teve no estabelecimento da China, né, em transformar a China naquilo que ela é hoje. Então, se os próprios proponentes estão dizendo francamente, não é nem uma questão de ser escondido, né, o pessoal associa, eu tento separar um pouquinho isso no apêndice do livro, quando eu falo de nova ordem mundial, globalismo, e falo ali também da questão dos grupos, dos clubes, das associações, o pessoal quer, às vezes, e esse, o meu livro não trata disso, mas esse é um assunto correlato, né. Clube de Roma, Grupo Bilderberg, onde os bilionários se reúnem pra mover ali alguma pecinha, tratar de algum assunto, embora também isso não tenha nada de conspiratório, porque isso você encontra aí, é claro. Agora, teve essa conferência na Europa, como é que é o nome da cidade lá? Davos. De Davos. Ah, sim, é claro. Feito por aquele careca lá. Você encontra aí na resolução, basta ter um pouco de boa vontade, você vai descobrir que não tem teoria da conspiração. Ô, 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 cara, você pega aquele livro clássico, que é a Idiotização da Educação Americana, uma coisa assim, que é desse tamanho, que é um compêndio, que o cara vai mostrando todo o trabalho do John Dewey, da desconstrução, o acordo com a ONU, o Trump, tudo lá. E esse é um tremendo trabalho, que é grande, é um tijolão, mas ele é bem embasado. E toda referência, documento que o cara faz, ele bota o link. Então, se você tiver o trabalho de digitar, você vai achar o link do cara lá, você fala, ó, o cara realmente disse isso, eu mostro isso pra algumas pessoas na educação que vão falar, mas isso não é possível. Cara, tá o link, o cara escreveu, velho, e você não acredita. Como diz o Olavo, as pessoas admitem que mataram alguém, mas não admitem que estavam erradas. Aliás, falando no Olavo, você falou da teoria do Razzoni, tem muito a ver com o que o Olavo defende no Jardim das Aflições, que é justamente essa tentativa repetida de instaurar impérios. E aí eles entram em choque em determinados momentos. E aí o globalismo seria uma possibilidade de império muito ligado. E aí tem uma tese polêmica interessante, que é, até onde há uma vinculação entre o globalismo e o capitalismo? Seria o globalismo a consequência inevitável do capitalismo em termos de relações internacionais ou não? Eu levanto essa questão também, longe de mim de querer resolver, é claro, mas eu acho que é uma discussão pertinente. Ah, pergunta pra mim. Não é absurdo. Não é? Não é? Não é? Eu ia falar... Eu tinha uma pergunta... A única pergunta esboçada que eu tinha mais ou menos na cabeça é assim, qual o papel do liberalismo nisso? Porque o capitalismo visto de uma forma meio que sem regras, não tem moral. Não tem moral, é só o dinheiro que comanda. Então não tá fora disso, o globalismo... Não, não, nem um pouco... No seu livro se fala que a União Europeia começou como uma coisa só econômica. Exato. E hoje é um... E liberal de... Olha, não, a gente é vizinho aqui, estamos no mesmo continente, temos uma proximidade considerável, vamos fazer trocas financeiras aqui de maneira... O mínimo burocrático é possível, tirar barreiras... Isso de fato não é tão ruim, nem para o conservador, né? Isso é bom, isso é bom. O problema é que acabou virando uma organização burocrática, né? Um organismo burocrático. Isso. Aí você tem o cara do liberalismo doutrinário, que eu chamo dessa maneira, que é o cara que fala, não, liberalismo é minha visão de mundo, eu quero aplicar liberalismo em tudo. Então não é só uma questão de mercadoria, não é só uma questão de economia. Uma questão de moral, uma questão de... De relações internacionais, portanto, então você pula de economia para política, de política para relações internacionais, e aí você passa não só de livre trânsito de mercadorias, mas livre trânsito de pessoas, e aí tem todo o problema da imigração, que é muito forte na questão da Europa, do Brexit, inclusive, que aconteceu aí há pouco também. Então o liberal doutrinário, muito provavelmente, ele vai ver tudo que a gente chama de globalismo com bons olhos, porque ele vai falar, na verdade, o nome disso não é globalismo, isso daí, na verdade, são consequências inevitáveis da vitória do liberalismo, da economia de mercado. A expressão nas relações internacionais do liberalismo, da economia de mercado, do capitalismo, seria isso que você está chamando de globalismo. Só que esse liberalismo levado ao extremo, sem nenhum limite, ele leva a essa tirania. E é uma burocracia, que é uma contradição, porque um liberal deveria ser anti-divisor, anti-centralização, anti-agigantamento estatal, e você pega o case da União Europeia e você fala, peraí, mas como é que isso aqui pode ser a consequência inevitável do liberalismo, se é um negócio que você está em Dublin e o cara está decidindo em Bruxelas, como é que troca a lâmpada do porte da sua rua? Sim. Pô, isso é uma centralização. O cara não votou nem no cara de Bruxelas. Ele não sabe nem quem é. Nem quem é. Ele não sabe nem a quem mandar um e-mail. Olha só, tem um jurista, cara, que pra mim é um dos caras mais brilhantes do Brasil, que é o José Pedro Galvão de Souza, tem um livro ali, que é o José Católico, fundou a PUC, né? E ele tem dois livros que são brilhantes, um é Tecnocracia e outro, em alguns livros que ele fala da origem do totalitarismo vindo do liberalismo, ele tem uma definição que é perfeita e ele explica isso do ponto de vista jurídico. Ele fala o seguinte, o liberalismo é a rampa ensaboada que vai te levar ao socialismo. E o cara vai explicando exatamente esse passo a passo do ponto de vista jurídico, nem econômico. Ele diz, olha, cara, você vai tirando os limites do Estado, da regulação no Estado, da regulação, cara, vai concentrando, não tem proteção estatal, as grandes empresas vão ficando cada vez maiores, usa o abuso do poder econômico, que fala da força econômica lá do Popper, né? Então ela sobrepõe o poder político, vai gerar oligopólios, aí o oligopólio controla tudo, game's over. Bota a Tecnocracia, mata as empresas médias e bota todo mundo ali trabalhando pra você e no final das contas vai ser um bando de formação de mão de obra barata. Agora, essa argumentação pro afegão médio da direita aí, ela é muito complexa já, né? Capitalismo, livre mercado, tem muita gente presa a isso ainda. Aliás, na direita, num geral, só pra usar esse termo como um guarda-chuva, né? É, porque a direita é um guarda-chuva, né? Mas assim, pra usar esse termo pra não dar falta de outro melhor, o pessoal ainda tá muito nesse nível raso de raciocínio, não, é mais Marx, menos Mise, o slogan, eu tenho sido muito crítico disso nos últimos tempos. Nossa, a direita come, morde a maçã todo dia, né? Eu quero dizer, o nosso amigo Alexandre Costa, que é um que tá muito ligado nessas coisas, o cara fantástico que a gente precisa trazer, inclusive, aqui, ele fala justamente, uma das coisas que ele prega, assim, parem de comprar na Amazon, porque a Amazon vai falir tudo aquilo, todas as coisas que a gente, entendeu? Por exemplo, a micro livraria, é muito difícil, acaba comprando, porque a facilidade é enorme, só que assim, a gente tá criando, ajudando a alimentar o monstro, que daqui a pouco vai, então é interessante, porque a gente também tem muita dificuldade de, porra, como é que eu não vou comprar lá? Como alguém que tá, eu brinco com o negócio da Amazon, a Amazon realmente é um ótimo exemplo, e como alguém que tá dentro de duas editoras pequenas, e também é um consumidor de livros, eu vivo essa contradição diariamente, porque como consumidor, eu quero comprar na Amazon, porque a Amazon tem frete graça, a Amazon o preço é bom, mas pra praticar tudo isso, ela chega na negociação, principalmente com as editoras pequenas, porque quanto menor você é, menos poder de negociação você tem, e detona, tem vários, tem uma editora, se não me engano chama editora Elefante, que ela fechou, fechou o editor, fechou o site, o último texto do site é como a Amazon me faliu, um negócio assim, porque eles chegam lá com uma, não, a gente compra tudo que você tem aí, mas a gente vai pagar 30% do seu preço, aí depois é claro que ele consegue dar frete graça, 50% de desconto, e a gente como consumidor achou isso maravilhoso, mas no longo prazo, ele quebra o pequeno, quebra os comércios pequenos de livros também, e aí quando só, aí é a grande questão, só sobrou ele, ele pode cobrar o que quiser, só tem comigo mesmo, agora eu vou cobrar o que quiser, se fosse só cobrar, tava ótimo, o problema é o seguinte, ele não vende o teu livro, ele já faz isso, ele começa a proibir livros que ele considera, o Michael Jones não vende nada, não vende nada, outro que não vende lá é o do cara que fez agora o What is a Woman, ele fez um livro infantil, Matt Walsh, ele fez um livro infantil que era um menino que queria ser leão marinho, e a mãe, toda a sociedade fala, pode ser leão marinho, se você quiser, vai ser engolido pelo tubarão, e aí o menino obviamente se ferra por causa disso, e no final não consegue ser um leão marinho, é engolido por um tubarão, talvez ele tenha sido muito óbvio na sua metáfora, e aí a Amazon falou, não, não pode, e tal, eu acho que depois descobriram uma reunião que falaram que proibiu o livro, aí deu um rolo lá, parece que agora, eu não sei se agora tá, mas parece que voltou um tempo, enfim, mas eles tem esse poder, né, ele ainda é um cara grande. Como vocês lá resistem de alguma forma, como é que vocês trabalham, como é que fica aí, vocês estão na Amazon? Estamos na Amazon porque o cliente pede, né, os compradores querem que esteja lá porque ele já tem o programa de frete grátis da Amazon, é uma sinuca de bico, a gente coloca no nosso site, prefere que compre no nosso site, porque obviamente o ganho é maior, que é linodigi.com.br, linodigi.com.br, em vários livros históricos da Armada, é editorarmada.com.br, é isso aí, vamos quebrar a Amazon, isso aí, pessoal, eu não sei se a gente quebra a Amazon, mas tem um ponto que ele tava explicando aqui, que deveria ser pensado, sinceramente, sobre a questão de concorrência desleal junto ao CAD, que o CAD tá utilizando do poder econômico pra comprar mais barato e, cara, manipular preço. Seria o mesmo caso das big techs, mas é difícil, eles também tem um lobby enorme lá dentro, é difícil, né, não sei se a gente consegue... Aí, lá, eles podem ter lobby lá, né? Eu disse, então, não adianta, é engraçado, o que é mais engraçado é você ver a esquerda toda defendendo... Defendendo as grandes corporações, né? As megas corporações, né? Ah, mas aí você falou que... Menos o PCO, então... Mas aí, Carlos, é a pergunta, vou de Souza, as megas corporações... Aliás, o Olavo disse isso num... Cara, eu não me lembro agora, mas recentemente eu vi o vídeo dele falando sobre isso, ele fala que, na verdade, as megacorporações... Ele fala assim, olha aí, daquele jeitão dele, ele é meu filho, deixa eu falar uma coisa. O socialismo, não é que o cara vai tomar os meios de produção, mas vai entregar pra 5, 6. É isso que ele quer, ter 5, 6 grandes grupos ali, tocam aqui, eu toco aqui. Esse é o objetivo do socialismo. Que aí, com as 5, 6, destrói a classe média e deixa todo mundo uniformizado na pobreza. E a gente, quando fala do comunismo no Brasil, no socialismo, está caminhando pra isso porque o grande projeto tem por trás a destruição da classe média e dos pequenos negócios. Ah, lá a Dória, né? Quando fecha tudo, o lockdown, né? Agora, deixa eu... Eu vou pegar um gancho aqui do que você falou, da direita, que é uma coisa muito ampla. No seu livro também você diz, acho que é no Apêndice, se eu não me engano, que com a guerra da Ucrânia, todo mundo ficou perdido, porque não é mais bipolar o mundo, não é mais direita e esquerda, não é mais capitalismo versus socialismo, tem um monte de atores no meio. Como era mais fácil o mundo. O mundo era um pouco mais fácil. Você não acha que também a gente está ruim nas nomenclaturas, assim? A gente não consegue definir, porque, por exemplo, às vezes eu converso ideologicamente muito mais com a Paula Schmidt, que é de esquerda, do que com o cara que é tido de direita. Como ser cancelado depois dessa declaração. Não, mas eu... Como sofrer ataques. Nós já estamos no caminho, tivemos a entrevista com o Farinaz, né? Ele vieram um monte desses. O Farinaz, a gente virou comunista, né? Não, não sabe arrumentar. Vocês não sabem arrumentar. Não sabem refutar. A gente não está aqui para refutar. Não, a questão é assim, você também no livro fala assim, é que nem o direitista que chega e fala, ah, o Jorge Sousa, tudo comunista, o cara faz umas duas. Então, como é que a gente resolve isso? É com nomenclatura? Porque a gente é órfão, né? Você também fala isso no livro. Porque o cara conservador, religioso, hoje não tem um movimento para chamar de seu. Um movimento grande, global, como os muçulmanos, como os eurasianos. Nós não temos, cristão, a gente nem... Esse dilema, ele apareceu profeticamente no debate do Olavo com o Duguin, né? Porque o Duguin, e eu falo disso no livro, o Duguin fala, e aí, você está do lado do consórcio, que são os globalistas, ou você está com a gente? Sem usar exatamente essa linguagem, mas ele fala exatamente, dando a entender que só há essas duas opções. E o Olavo fala, olha, eu não estou nem com um nem com o outro, que eu simpatizo aqui mais ou menos, é com o patriota americano, cristão, que defende a liberdade, a família, que é conservador nos custos. Eu estou conhecendo essas pessoas. E aí, eu coloco no livro assim, que movimento de relações internacionais ou geopolítico essas pessoas têm? Não tem. Não tem. Globalismo, não. Aí, quando você vai estudar a fundo a teoria eurasiana, etc., não. O islã político, muito menos. Então, para quem, para onde eu corro, para quem eu vou, não tem. E aí, com o negócio da guerra da Ucrânia, ficou muito Ucrânia, Zelensky, ocidente globalista, que não está errado, não está errado. Quando você vai estudar a fundo, você vai ver lá que o Jorge Soros, desde a década de 90, assim como o Brasil, aliás, o Jorge Soros, bom, o Jorge Soros tem dedos no mundo todo, né? Mas assim, influenciando, criando ONGs, think tanks e por aí afora. Então, ele tem interesses na Ucrânia, obviamente, assim como tem no Brasil. E você tem o Putin, e aí tem toda uma narrativa de, não, o Putin é o cara viril, conservador, tradicional, cristão, religioso. E aí, quando você vai ver, bom, isso foi uma guinada que ele deu na vida dele a partir de um certo momento, né? Quando você vai analisar a Rússia, você fala, pô, mas a Rússia é o... Então, a Rússia é o bastião conservador que vai guiar o Ocidente para o seu retorno à tradição. Um dos lugares que tem... Mais alcoolismo, aborto, criminalidade, suicídio, corrupção. A Rússia é top, aí eu até ironizei, né? Falei, esse é o bastião da tradição, então ele tá mal, mal nas pernas. Mas muita gente, inclusive a galera... Então a gente é isentão nessa hora. É, nesse caso, sim. Mas o Olavo foi firme ali, quando o Duguin falou, olha, o que tem é isso. Ou você tá com a gente, ou você tá com o pessoal do consórcio, com os globalistas. Com quem você tá aí? Ele falou, eu não tô com nenhum desses dois. Então, mas o resto que sobrou aí, os cristãos, mais ou menos conservadores... Porque nem precisa ser tão conservador, uma pessoa média, assim, já tá contra essas coisas globalistas mais malucas. Uma coisa de... Uma pessoa de centro-direito, assim, já é... É muita gente. Tem um poder aí boiando... Disperso, né? Que só falta alguém pegar... Disperso, exatamente. Absurdamente disperso. Você não acha que... Não é possível essa... Olha, um elemento... Alguma resistência... Uma resistência ou um líder... O problema é que resistência contra esses poderosos, eu acho que é quase impossível. Quer dizer, é quase uma utopia. Um elemento que não existia no debate do Guim e do Olavo era o Trump, né? É, o Trump. O Trump podia ser uma figura catalisadora em torno disso. E como, de certa forma, no Brasil... Mas também não teve esse ímpeto ou parou. É, teve algumas coisas controversas. Assim, o que melhor tem, assim, pensando... Sim, como um líder... De alternativa seria... E também uma essência... Porque essa coisa do globalismo, que a ordem liberal americana, a Pax americana, etc., isso é uma visão dos neoconservadores americanos. Exato. É muito complicado quando a gente vê, às vezes, na mídia brasileira, ah, neoconservador... Meu, neoconservador no Brasil, no meu entendimento, é um termo que não faz sentido. Só faz sentido você falar de neoconservador se existe o paleoconservador. E o Trump, ele vai meio ali na tradição que nos Estados Unidos existe, que é a paleoconservadora, que a principal diferença com os neoconservadores é serem isolacionistas. E aí abre espaço... Os neoconservadores são os que vão espalhar a democracia pelo mundo. Então, é a galera do globalismo, que também tem... Exatamente. Que é essa coisa toda. Então, na verdade, os neoconservadores, porque para um jornalista brasileiro entender isso é impossível, né? Os neoconservadores também são globalistas. Com certeza. Não é só a esquerda. Com certeza. Então, mas tem uma turma que entende, porque eu diria o seguinte, eles são bons em cinismo e são bons em... Então, assim, essa questão, não sei se você lembra, teve uma entrevista que... Entrevista não, uma matéria que tentaram colar o Olavo como paleoconservador. O cara botou, ah, o Olavo representasse a representação do paleo, porque ele poderia definir e a partir daí ele ia gerar um neoconservador. Eles entendem, o cara não é um perdido. Algumas, né? Não, tem uns caras que estão neocomando, entendeu? Eu subestime alguns e você subestime outros. Não, eu não subestime não. Eu sei o tamanho da... É que o Olavo... Tem um cinismo. O Olavo foi o leitor de um grande paleoconservador que foi o Pat Buchanan. Exato. Exato. Então, e algumas... O Olavo, de fato, absorveu algumas teses do Pat Buchanan, mas daí a também colocar na caixinha, acho que o Olavo é um cara que não dá pra colocar na caixinha. É, acho que esse é o grande problema do debate moderno, né? Tudo vira caixinha. Tudo vira caixinha. Você tá na caixa da Ucrânia ou na caixa da Rússia? É, você não consegue debater, inclusive, você não pode chamar uma pessoa que não esteja na sua caixinha porque você já é considerado da outra caixinha. É, como foi o caso do Farinaz. A gente concorda com algumas coisas. É, evidente que outras não. Mas eu queria chegar aqui, a gente não tá num debate aberto aqui. É só uma conversa. Não é debate. Mas as pessoas não estão mais dispostas a conversar, ouvir um cara falar uma coisa que você discorda e falar, bom, tudo bem, vamos... É porque ele é rígido em relação à verdade. É aquilo que a gente fala, é que no Brasil você se... Ah, você tá sendo relativista agora. Você falou que ele é rígido em relação à verdade. Não, ele falou assim em geral. As pessoas querem ser extremamente rígidas no sentido de não... Não, em relação à verdade elas deveriam ser. Não, é de procurar a verdade. As suas próprias opiniões. Não, é de procurar isso. Não, é de procurar isso. É o problema da questão rígida em relação às suas próprias opiniões de merda, inclusive. É a opinião que me traz eles tão longe da verdade. Tão muito longe. É aquela frase clássica que é boa demais. Que no Brasil você discutir aspirina significa que você é contra a febre. A favor da 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 febre. Eu acho que o debate público, político brasileiro, e isso vai ter, do meu ponto de vista, reflexo nas eleições, está muito contaminado por esse problema. Assim, não sei se também é uma visão muito das redes... O Twitter é isso ao... Eu separo muito vida real das redes sociais. Eu dou aula em uma escola que está em um bairro totalmente periférico. Então, eu tenho, em média, por ano, eu tenho 500 alunos. Então, eu tenho uma amostragem bem razoável desse... Então, eu sei o que a galera está falando no mundo real. E o que você tira disso, assim? Em termos políticos? Sim. Aí é a frase bombástica que eu acho que o Lula vai ganhar as eleições. Porque, pelo que eu ouço das conversas... Vejam, isso não é um... Não estou batendo o martelo, mas... Sim, mas o lobby... Mas estou quase batendo. Porque eu fui numa casa de aposta, eu falei... Ninguém... Como que estão as eleições? É bom apostar 100 reais no Lula. Para brincar, né? Só que o Lula já estava pagando menos. O Lula está pagando quatro vezes menos que o Bolsonaro nas casas de aposta. Quando eu olhei, há um mês atrás... Isso pode ser um termômetro. Ah, com certeza. Com certeza. Mas isso é menos um termômetro do que essa conversa nível povão. E aí, veja... A gente sabe da questão do lockdown. A gente sabe da questão... A inflação é global. A gente sabe de tudo isso. O povão, o cara comum... Ele vê a Globo. Ele não sabe ou ele... Ele vê a Globo. Essa é uma outra coisa que eu falo para esse pessoal raivoso que fica babando no Twitter ou no YouTube. Eu falo... Meu, as pessoas... Não todas, mas muitas pessoas comuns, pessoas normais, elas ainda se informam pela mídia tradicional. E os caras ficaram lá. Eu tenho exemplos disso na família. Sim, sim. A Martelando durante a pandemia. Morreu 300, morreu 400, morreu 500, não sei o quê. Porque a pessoa está... Claro, no YouTube tem gente com contra-narrativas. O cara não se informa pelo YouTube. O cara não se informa pelo YouTube. Mas aí o pessoal fica lá. Não. Com as hashtags, com os memes, com os cortes e com os corte rápido tramontina, as mitadas. As mitadas. Não, e a gente vai resolver tudo isso. Para os motivos que eu me afastei um pouco. 20 reais, meio quilo de café no mercado. A gente sabe de todo... 10 reais o litro do leite agora. Está tendo uma... Uma boleta de produtos básicos. O ser humano comum, nem vou falar o brasileiro, no mundo inteiro, é assim. Nem todo mundo vai na lupa como a gente. A gente gosta do assunto, a gente discute. Eu diria que a maioria. A maioria não vai. Então, a maioria está vivendo a vida e de repente se informa às vezes pela grande mídia aqui nos Estados Unidos, em todos os lugares. E a gente sabe o que é isso, porque a grande mídia mente e a narrativa traz a narrativa. E só que o pessoal da nossa bolha meio que fala, imagina... Projeta isso para todo mundo. E o que eu sinto de conversar com o povo não é isso. Eu também não estou com essa... Já ganhou... Eu acho que o Bolsonaro deu uma de lebre nessa história, né? Ah, está aqui. Eu sou a lebre, a tartaruga está vindo ali. Não me preocupava, sambava, sambava. Não sei o que, enfim. Não é o que eu queira falar desse assunto, mas... É muito difícil porque é o seguinte, cara, o... É que era só, você tem uma construção narrativa na mídia bombando, pum, aí você pega um cara que está lá, a gente também anda muito pela periferia, ele está ali ouvindo, mas de repente morre o vizinho. Então aquilo para ele, que era uma discussão de ideia, virou muito concreto para ele. Está na cara. Você fala, pô, morreu alguém. Morreu alguém. Como que é uma gripezinha? Está morrendo aqui, morre ali, morre ali. Espera aí. E muito da nossa população, cara, responde às necessidades imediatas. Sim. Você tem, sei lá, 70% do estado de São Paulo ganha até 2 mil reais por mês e está desempregado. Até. Sim. Então aí o cara fala, como é que eu pago 10 reais o litro de leite, meio quilo de café, que é o cafezinho que tem lá. Então ele olha aquela realidade e ele fala, cara, como eu saio disso aqui? E é verdade que ele não tem como buscar essa solução sozinho. Então vem alguém e fala assim, ó, é só trocar. Na época do Lula era 5 reais. É, aí ele fala assim, mas é só trocar? Então se eu trocar resolve, entendeu? Esse é o ponto. É, simplista. Se eu trocar resolve, porque a pergunta do cara é muito simples. Se você continuar, você vai resolver? É. Vou. Então por que você não resolve? Se você está aqui já. Então eu posso botar o outro. Cara, é linear dessa maneira. Porque é necessidade imediata. Infelizmente, não é o que a gente gostaria, mas é o que é, né? Negar a realidade também é uma coisa que a gente não quer fazer. E aí a galera fica presa, mas para voltar no ponto, a galera fica presa nesses chavões, nesse mundinho da rede social, achando que está tudo bem e descendo o porrete em quem está falando, ó, talvez não seja bem assim. Olha, eu estou ouvindo aqui, coisas ali. E aí tem a questão da pesquisa, aí toda a relativização em cima da pesquisa e etc. A gente estava comentando no lançamento do meu livro a questão de será que a economia vai decidir esta eleição? Tem aquela clássica frase de economy stupid, né? Será que dessa vez vai ser economia ou a questão dos valores vai pesar? Quanto vai pesar? Vai decidir? Porque se for a economia, a conversa que eu ouço é essa. E aí, primeiro, porque como a gente disse, a fonte de informação dessa pessoa é muito limitada. Ela não pega a lupa, não vai. Talvez nem tenha a obrigação de fazer isso. E ela não está de toda errada. Quem não está fazendo a obrigação é a mídia. Quem não está fazendo a obrigação, ela está virando militante e não... Sim, exatamente. A mídia é totalmente militante. Se você pegar o discurso hoje da esquerda, do Bozo, do Lula, espremia, assim, de forma realista, qual é a pauta? Não tem. Não tem pauta. Tem um ponto para o Brasil. São de clichês, né? Sim. O Brasil está passando vergonha, o Brasil tem que precisar... É um bando de clichês. Gafes. Aí, Gafes, aí quando você fala assim, cara, qual é o ponto real? Aí tem um ponto que eles falam. Realidade, comida e saúde. Comida e saúde. Só. No final das contas, eles dizem assim, na manhã seguinte que eu entrar, você vai voltar a comer frango. Pronto. E o leite vai baixar e vai ficar melhor. Mas não que seja mentira, o que vai ser. Claro que não. Ou a que custo, né? Ou a que custo. Exatamente. Mas não tem discurso. Você pega, eu fico vendo, é só clichê. É clichê. Aí fica fascismo, violência. Cara, são conceitos totalmente hipostaseados, né? É abstrato, mas você... E aí? O que tem na prática? Você não consegue... É o rango. Estão caçando a gente, estão matando a gente. É tudo um discurso muito abstrato. Mas é... Na prática, o cara fala, o que é? O que é? Então, mas aí, pra mim, o grande erro, você matou a charada, de certa forma. Porque o cara vê o vizinho... Ou você, não sei quem falou. Vê o vizinho morrendo e o Bolsonaro meio que brincou, vamos dizer assim, fez... Brincou, não. Eu acho até que ele fez várias coisas certas durante a pandemia. Até mais do que a maioria dos governadores. Dos governos. Dos governos. E ele tá pagando pelo que os governadores fizeram, né? Que foi fechar tudo. Enfim, mas... Mas quando ele fala daquele jeito que é o jeito dele. Não, é a gripezinha, não sei o quê. É uma coisa muito concreta. Você tá falando... Agora os caras têm uma frase, alguma coisa pra usar que é concreto. Contra. Que não é mais só fascista. Porque o grande problema é o seguinte, a consequência que você vai ter do fechamento não é imediata. A morte é imediata. A morte é imediata. Mas a mídia... Tem um link direto, né? Vamos pegar a frase. A mídia é tão canalha. E é tão... E esse é um ponto. Você discutir com alguém que é desonesto intelectualmente é impossível. É impossível. E esse eu ia dizer. Por quê? De quem é a frase? Não é dele. Exato. É do Drauzio Manela. Exatamente. É bobo, velho. Não falou nada. E a frase dele diz exatamente isso. Isso. Não disse aquele médico lá da Globo. É, exatamente. Aí é doido. Com aquele sinismo total. O cara corta e vira a frase e cola. Mas é isso. A minha frase vira a sua. E cara, ele espalha isso no Brasil todo. E ele caiu. 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 Daí pra falar do cara. E o seguinte, você mostra essa frase pra todo mundo. Você pega o vídeo do Drauzio Varé... Não adianta. Não, não vai ter problema. Não adianta. Porque é uma máquina. É uma ginose. Como eles falam da máquina de desinformação, mas é bobo. Eles são. Cara, são a máquina de desinformação autêntica da Caibeira. É aquilo que lima. A culpa não é do moleque que tá ali. Se a gente tem que responsabilizar alguém... Nem o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro também não. Ele falou que a gente tem que falar. O presidente a gente responsabiliza pela falta de tato. Pela falta de tato. Ele não é... Aqueles tropeços mais infantis. É, ele é um cara do povo também. Paralelos que ninguém faz com o Trump. O pessoal ficou muito nessa coisa do Bolsonaro. Mas tem vários paralelos secundários aí que, na minha opinião, são muito... Secundários na questão de atenção que são muito mais interessantes. O Trump também foi meio por esse caminho. Mídia batendo, desinformando. A economia tava... E pior, no caso dele lá, a economia tava bombando. Tá boa, né? Ela, com o lockdown e pandemia e tal, caiu. Mas até então estava bombando. Tava enchendo os comícios também, etc. E ele saiu ou foi saído. Né? Essa é uma questão. Mas o que importa é... Ele saiu ou foi saído. Ele não ficou. De qualquer forma, ele não tá lá. Ele não ficou. De um jeito ou outro. E aí o pessoal fica assim... E aí o que eu acho incômodo, né? O pessoal fica se enganando. Ele fala, não. Aqui, ó. Vídeozinho de 30. Agora vai. Corte rápido. Mitou no cercadinho. Agora vai. Mandei no Twitter. Isso, pra mim, vai ser a derrocada. Pode ser a derrocada. Eu te confesso que eu... Da coisa toda. Que eu me surpreendo muito com a força de mídia desse pessoal. Porque faz um exercício. Não sei se você já fez esse exercício. Pega o Boulos falando. O Lula. Tira o som. Tira o som. Olha só o rosto do cara. Pega uma fala que você não ouviu. Você vê o Boulos falando. É puro ódio. Sim, sim. Você fala, cara, esse cara deve estar querendo matar. É o olhar, né? É, é ódio. Ele odeia as pessoas. Ele é um revolucionário ali mesmo. O Lula é igual. Tá com ódio. Tá com... É puro ódio. Só que ele usa o discurso da mentira. Quando a gente fala do discurso do Bolsonaro, sendo um discurso sem tato, eu não acho que é a diferença do tato. É o discurso de um cara que fala a verdade. É o sincerão. É o sincerão. É o sincerão. É espontâneo, é o autêntico. Sem hipocrisia, sem hipocrisia, enquanto um cara... Que é a força dele também. Sim, tem ódio. Que tem ódio, cara. Que tem ódio. O Boulos tem ódio. E não se iludam. Olha, façam esse exercício, cara. Pega qualquer discurso dele. Tem visto, recentemente, é assustador. É sangue nos olhos. É, mas é uma... Mas é agora... Ah, o canto da sereia é... Ah, eu tô preocupado com a comida, com o hospital, com a tia. Sim, sim, sim. Tudo mentira. Pode anotar. Tudo mentira. É, a gente sabe. Beleza, vamos para um assunto mais elevado agora, que eu tava pensando. Vamos falar do Coringão, então. Um momento. Hoje é um grande momento. Hoje é um grande momento. Vamos falar do quê? Do Coringão. Coringão. O Yuri Alberto estreia a quarta-feira. Agora vai ser campeão mundial. Coringão. Vai, falem um pouco de futebol. Eu não entendo nada. Tem que ser só vocês dois. Eu acho que é esse assunto que você quer abordar, não? O Clark... Você é o Clark Cante. Eu era. Eu mudei a arroba, mas... Ele foi o Clark Cante. Você era... Foi uma homenagem? Você gosta muito do... Clark Cante. No Instagram, no Twitter também, eu acho. Foi uma homenagem ao Cante? Você adora o Cante. Deu pra ver que você gosta muito dele ou não? Mas, por exemplo, minha dissertação de mestrado foi sobre Cante. Eu não lembro agora se eu menciono isso no livro. Fala, menciona, menciona. Só que eu estudei outro aspecto do pensamento de Cante. Estudei a epistemologia do Cante, né? Que foi, assim, marcante pra modernidade. Marcante. Marcante, foi involuntário a trocadilha. Ele tá fazendo muito programa de notícias de quinta e aí, tá incorporando isso nele. É só outro dia, só amanhã. Tá ficando Henrique Cante. Eu acho que o Cante, ele é um dos filósofos mais influentes e cuja influência é menos percebida. Fala-se muito de Nietzsche. Fluente pra modernidade. É isso, pra modernidade e pro nosso pensamento até hoje. Sim. E não se vira tanto os canhões pro Cante. É meio que come quieto, come pelas beiras. Eu me assustei com o seu livro nesse sentido, porque eu nunca li Cante. Mas ali você faz um resumo muito bom do pensamento dele. E aí, eu falei, cara, o quanto disso eu via na minha infância e adolescência, o que eu aprendi na escola. Tá tudo ali, cara. A semente tá toda ali, é impressionante. E a Ayn Rand, só uma citação, porque a frase é interessante, a Ayn Rand dizia que o Cante é pior que o Stalin. Assim, do ponto de vista de consequências nefastas para o mundo, Cante foi pior que o Stalin. E, por exemplo, onde que tá essa presença do Cante? O Cante, eu digo isso, o Cante não era um relativista, professo, não professava o relativismo. Até pelo contrário, se você pega o núcleo duro do pensamento dele ali, até pelo contrário. Só que o Cante era o cara que vai falar, olha, é impossível que a cognição humana conheça os objetos em si mesmo. Só o que a cognição humana é capaz de conhecer é como os objetos aparecem pra nós. O que nós vemos é como os objetos aparecem pra nós. Se eles realmente são como eles aparecem pra nós, é impossível determinar para a cognição humana. Ou seja, virou o avô da geração Gratiluz é minha verdade. Isso, isso, exatamente. É o avô da geração Gratiluz. No Cante ainda, não, porque ele vai falar o seguinte, todos nós estamos equipados com a racionalidade. Então, se a gente tiver com a nossa racionalidade afinadinha, todos nós, os fenômenos mais ou menos... Vamos ver a mesma coisa, segue a apreender. Isso, a gente vai aprender o fenômeno da mesma maneira e vai ver a mesma coisa. A partir do consenso. Porém, porém, a porta tá aberta para... Peraí, mas a minha percepção tá me apontando pra um lado e a percepção do Carlão tá apontando pra outro. E aí, como é que a gente mata a pau? No Cante dá pra matar. Não, alguém tá com a racionalidade aí descalibrada, né? Pra trocar em miúdos. Agora, no desenrolar do curso das coisas... Aí o Stalin resolveu matar mesmo a pau. Você desduda de mim? Tem um outro que eu também acho que é muito subestimado, ninguém estuda muito, que é o Fist, né? O Fist também tem... Esse que é o pior, né? E é um herdeiro do Cante. O herdeiro e esse fala que não tem jeito nenhum. Tudo tá na sua linguagem. Você é que define a tua... O idealismo alemão, a influência do Cante... A partir do Cante em diante... Ele abriu a porteira. Todo mundo... Ah, se não há quem ouve aquela música aí, Cante Getz, não. Ai, Jesus. Sério que ele vai ficar fazendo isso? Eu ia dizer que ele nunca leu Cante, embora Cante bem. Eu sempre quis fazer essa do I Can't Getz, eu nunca consegui. Foi a primeira vez. Vai lá. Desculpa, atrapalhou. Não, não, foi. Não, não, foi. Não, não, foi. Não sei se é isso, né? Não, não, não. Não, mas... Mas eu ia te perguntar sobre a questão até da influência do... Agora eu vou pensar em todos os trocadinhos, sem graça. Vai, vai, vai. Vou embora. Mas é a filosofia desse rapaz no direito. Porque, por exemplo, a gente sabe que hoje os membros do Supremo falam muito da tal ética kantiana que o Hegel falou assim, pô, não tem, no final das contas é isso, né? A gente não consegue, cada um tem a sua, é um ser autodefinitório de autonomia radical e como é que a gente harmoniza isso? Esse foi o grande, pelo menos a grande crítica, né? Que o Hegel faz aí no pensamento do Cante. E aí tem gente que fala, não, agora segundo uma ética kantiana que na verdade... Mas o Cante venceu, o Hegel perdeu essa. Você acha que ele perdeu? Eu acho que o Cante vai ser uma grande influência pro Kelsen, pro positivismo jurídico, para o Kelsen. E a gente, embora já estejamos numa superação do positivismo jurídico, ainda tem muito marcantemente, muito presente... Ah, o nosso Supremo fala, inclusive, abertamente da ética kantiana. É, é que no caso do nosso... Agora, que ética kantiana é essa? Aí é... No caso do nosso, pish, fora a linguagem, né? É pior. Não, não, mas estamos de filosofia do direito. Que nem é o texto da lei, né? Qual é essa ética kantiana que se fala? Porque ali, até o lição de ética, você vê que não foi escrito pelo Cante, né? Foi escrito pelos alunos dele, baseado na aula. Você não consegue espremer ali uma ética, um princípio abrangente que ele aponte. Ele deixa aberto esse espaço pro Stalin chegar ali e falar, ó, é essa aqui, mandei, acabou. É, seria um imperativo categórico, a crítica da razão prática, uma ética do dever, né? A ética kantiana vai por isso. Inclusive, pegando um gancho da resposta anterior, Eu tentei mostrar... E o argumento do livro, dando spoiler, não dando, é que tudo isso acaba no globalismo, né? Que, na verdade, o pai... Esse é do... No sulamento do globalismo, eu vou argumentar que o pai do globalismo é o Kant. Lá no texto da paz perpétua, que ele fala, olha, quando todas as pessoas forem racionais, tiverem com a sua razão afinadinha, a gente vai formar uma comunidade cosmopolita universal, que onde as idiosincrasias, as fronteiras, as especificidades locais vão ser irrelevantes, então a gente vai chegar na história universal de um planeta cosmopolita. Chegamos na consciência global. A consciência global. Então, o início de um filme do Woody Allen, que é aquele Whatever Works, o personagem vai falar pra câmera, né? Fica falando... E ele fala justamente isso. Ele fala assim, ah, todas essas ideias é que, assim, se a gente der ao homem a razão, ele vai ser um ser iluminado, não sei o quê. Nova York acabou de instalar sensor pra privada. Porque o ser humano racional não consegue nem dar descarga. Não consegue dar uma descarga. Você acha que essa pessoa vai ser autossuficiente e voltada para a luz e para a paz? Muito ingenuidade, né? É, cara, hoje em dia... Acho que ele não... Mas hoje em dia tem até a privada aquecida, né? Não, é pior. O cara não tem capacidade nem... Tem a privada aquecida. Não fala isso que minha avó aquecer a privada à noite pro meu pai sentar. Isso é o que você entende. Mas era uma idade de mãe. Era mais reacionário do que tudo, porque era mãe cuidando do bumbum do filho. Mas voltando a essa história, você coloca o Kant como realmente o cara que... É legal o jeito que você coloca, porque você não bota ele como o criador do globalismo. É a semente do... Eu quero evitar ser reducionista e quero evitar... Ah, altamente improvável que isso aconteça, né? Fulano de tal falou que Kant era globalista. Não tô falando que o Kant era globalista. Tanto é que o título original que eu pensei pro livro é que a gente tem que remodelar... Kant não é globalista. Kant e cobi. A gente tem que pensar... Crítica da ração pura. Da ração pura é bom. Eu tinha pensado em as raízes filosóficas do globalismo. Porque eu acho que a raiz ideal... Bem naquele exercício de arqueologia das ideias, do Olavo e tal, de anamnese filosófica. A raiz está lá. O que... Sei lá. Talvez se o Kant ressuscitasse e visse a ONU, talvez ele rejeitasse aquilo. Provavelmente. Embora para os direitos humanos e para as ideias centrais da ONU é profundamente kantiana também. A gente tá vendo que o Kant tá em todo lugar. Mas o meu argumento é que a raiz filosófica do globalismo, quando a gente faz uma anamnese filosófica da ideia de globalismo... Por isso que o meu livro é muito diferente... O Alexandre Costa escreve o texto de contracapa. O meu livro, muito gentilmente, aliás. Mas o meu livro é muito diferente dos livros dele. Porque os livros dele são os atores do globalismo. Onde estão, quem estão, onde estão. O que é muito mais popular, inclusive, no sentido de alcançar as pessoas do que a raiz filosófica. Você vai na origem das ideias do... Isso, é uma investidura. Tanto é que o subtítulo é a origem da ideia que domina o mundo. Agora, você começa nos estoicos. Você fala assim, não... Você diz que o Kant foi o cara que sistematizou as ideias. Mas qual é essa ligação que você faz com... Então, é que, na verdade, aí é a questão do conceito de cosmopolitismo. Eu argumento também ao longo do livro que, assim, a gente chama de globalismo. Mas se você quiser dar outro nome, não aleatoriamente, é claro, mas existem outros nomes possíveis. Você pode falar de cosmopolitismo. Tanto é que um dos livros do Kant é a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Você pode chamar o globalismo de cosmopolitismo? Pode. Tem a ver com multiculturalismo? Tem. Tem a ver com multilateralidade? Tem. Então, até eu fiz esse esforço, num dos apêndices do livro, nas redes sociais. Ah, como que você enquadra a sua reflexão no debate das relações internacionais? Aí, antes de publicar o livro, eu falei, vou pegar um manualzão de relações internacionais aqui e deixa eu ver. Internacionalismo, tá? Então, a questão dos estoicos é porque os filósofos estoicos, lá os gregos antigos, eles também já falavam de uma união universal do ser humano, né? Uma pátria global para o ser humano. Então, já tinha uma ideia de cosmopolitismo ali. É claro que o que nós estamos chamando especificamente de globalismo não é apenas isso. Até cosmopolitismo em si é um negócio legal. Sim. É o exemplo cômico que eu dou, que é você vai para Nova York, janta num restaurante chinês, conversa com pessoas no Irã, e vai fazer um curso de intercâmbio com gente que veio do Reino Unido. Isso é ela. Ninguém é contra. O gasto não é mexicano. Isso, o aparelho celular vem daqui, vem dali, idealmente, isso é cosmopolitismo e é positivo. Agora, todos estão num lugar ali, numa nação diferente. Sim. Seria diferente essas mesmas coisas acontecerem em Nova York ou acontecerem em Nova Delhi. É, você estaria mantendo uma heterogeneidade do pensamento, das culturas, etc, nesse caso. Mas sem perder a... É heterogêneo, né? É, mas aí você está dentro da unidade da tua nação, por exemplo. Isso. Aquilo ali é Estados Unidos, né? Isso. Não há uma perda de soberania. É isso que eu falei. Seria uma espécie de você exporta, por exemplo, eu sou brasileiro, eu exporto as minhas leis quando eu estiver nos Estados Unidos. Isso. Eu sigo as minhas leis. É isso que eu queria dizer. O cosmopolitismo seria esse primeiro quadro, né? Ele se deteriora no globalismo, então. É que nem a questão do multiculturalismo, que também se expressa por esse exemplo, né? Você comer num restaurante tailandês com seu amigo brasileiro e depois sair para tomar um vinho argentino. Ah, não. Tá. Você tem... E valorizar as especificidades daquele povo. Aí quando você salta para falar, olha, na verdade não tem especificidades ou as especificidades não importam, né? Aí você já está degradando o conceito. Aí você degrada a ponto de hoje, eu vi uma notícia, que na Inglaterra proibiram aula de balé. Não na Inglaterra inteira. Em alguns lugares da Inglaterra, os caras dizem, não, não vamos mais... Qual é a alegação? A aula de dança, as academias de dança não vão mais exigir balé porque é branco, é elitista. Ou seja, você passa de aceitar todas as culturas para recusar uma que construiu a possibilidade de você aceitar as outras. Exato. O fio condutor, né? Vou cortar esse fio. Você deu hoje uma sensação de muitas pessoas dizendo o seguinte, pô, inclusive de famílias, né? O cara vira hoje para filha, estava conversando hoje cedo com o nosso produtor e ele falando que tem amigos, eu também tenho, que para filha ele é o problema do mundo, porque ele é branco, ele é homem, ele é hétero, foi caraca, eu sou o problema do mundo, né? Eu trabalho, eu sou capitalista, você é o problema do mundo. Então já é uma ideia que se contaminou de um jeito que dentro da escola, para a tua filha, você apresentaram como o problema do mundo. Mas eu queria te fazer uma pergunta... Daí para se transformar num voluntário de eutanásia com oito anos, né? É um delta. É um delta. É um delta. Só para fechar a questão do cosmopolitismo. Então o cosmopolitismo é isso. O globalismo é quando vai falar, olha, isso é tão legal que a gente vai abolir... Agora todo mundo está no mesmo lugar, tudo é de todos, todas as nações. Então às vezes o cosmopolita é o legal do encontro do brasileiro com o iraniano. O globalismo é quando fala, ah, isso é tão legal que a gente vai uniformizar. Todo mundo, você é tão iraniano sendo brasileiro, tão brasileiro quanto iraniano, porque as diferenças elas existem, existem, mas elas não importam. É uma grande comunidade global, né? Então quando se degrada nisso, você salta desse cosmopolitismo para o globalismo. Então eu trago o... para fazer... trazer a ideia. Olha, vem desde onde existe mais ou menos essa concepção, essa noção de uma comunidade global. Sempre teve ali, não tem nada a ver com o pensamento de hoje, mas... O meu argumento no livro é que no iluminismo isso se converte numa ideologia, né? Agora o objetivo é instituir essa... Isso não vai naturalmente no curso das coisas acontecer, não, mas por uma obrigação ideológica a gente precisa concretizar essa realidade, porque aí a gente vai atingir a paz perpétua e etc. Tem que empurrar a história. Tem que empurrar, exato. Isso é um movimento que para o Kant é muito importante. Você empurra a história para o seu telos, né? Ou seja, para a sua finalidade própria. A finalidade da história humana é a realização da paz perpétua, onde haverá uma grande comunidade global racional. É, porque você pega essa ideia de ter um império mundial e tal, ele tem até mitos fundantes de religiões, hindus e etc, que é dado a pedra, mas é cíclico, né? Será natural a volta do homem, a idade do ouro, tendo hindu, mas isso é natural. E quando ele vira ideológico é isso, é o empurrando a história. Mas te perguntar o seguinte, quer dizer, para hoje, de repente, para a gente estar num globalismo fechado, né? Porque, digo assim, quer dizer, acontecendo, a gente já tem uma concentração enorme econômica. O globalismo de hoje seria o quê? Os países virando quase que federações e a ONU fazendo uma constituição global em que todo mundo se submeteria a essa constituição e como se cada estado fosse uma federação. um estado, então, o Brasil seria uma federação dentro da ONU. Ele é como se fosse um núcleo federativo global. Seria esse o modelo jurídico do globalismo? Muito provavelmente. Eu vejo por esse caminho, sim. É porque quem também estiver esperando invasões por terra, uma coisa militarista, não é dessa maneira que eu acredito que isso... Isso vai com essa roupagem de sutileza, né? Porque isso aparentemente é sutil, isso aparentemente é até bom, né? Legal, as diretrizes da ONU... Nos Estados Unidos, por exemplo, é quase isso, é uma federação de vários estados quase isso. Globalmente, você vai ter... Se o Bruxelas está se prestando esse papel só para os membros da União Europeia, se prestaria para o globo todo, né? Você teria uma vinculação mais automática. Não, baixou a diretriz já, todo mundo já aderiu porque é signatário e beleza, já estamos aqui, todo mundo distribuindo... Eu me preocupo muito, você vê quando o Moro falava da corte internacional anti-corrupção, o quê? Porra, é você ceder a sua soberania e esvaziar o Estado, como fala, e ter um apoio grande, ter um apoio da... A gente não gosta de ter apoio de procurador, mas é isso aqui, é você rifata a soberania para uma constituição global. Daqui a pouco falar, deixa que em caso penal a gente toca aqui. Se tiver influência nacional, você toca só o local, assassinato, roubo, crime contra patrimônio, crime contra a vida, mercado financeiro, meio ambiente, o que envolve o mundo, joga para a gente. É com a gente. Entendeu? A roupagem eu acredito que seria essa mesmo. Você fala, você estava falando das teorias conspiratórias, do pessoal dizendo que isso é uma teoria conspiratória, e uma das coisas que você rebate é o seguinte, porque as pessoas falam, não, isso nunca seria possível, os caras fazerem isso no mundo inteiro, e não seria mesmo, né? Então por isso eles não estão tentando fazer isso. E aí você fala, não, não é porque o cara não conseguiu 100%, nem o comunismo também é impossível no mundo inteiro. Nenhum império conseguiu se estabelecer globalmente em 100% do sentido da coisa, porém... A tentativa já é... Primeiro você tem a questão da tentativa. Aí é aquele argumento do Olavo no debate com o Paulo Roberto Almeida, olha, por esse critério o comunismo também não existe. Ou não existiu. Porque ele nunca conseguiu concretizar os seus preceitos ali em 100% supostamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, você vai ter a implementação disso ao máximo possível, o que já é, ainda que não seja 100%, já é alguma coisa, né? E as evidências disso, assim, estão aí, né? O Lula. Não, mas só... Você vai ampliando, 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 mesmo que não chegue em 100%. Ah, não, eu só vou acreditar quando for lá no Digiboot, no botão... Quando eu virar a do... Quando eu estiver na Wikipédia. Isso, quando eu estiver na fila, eu virar a do... Virando a do... Quando eu estiver na Wikipédia. E já está, né? Na Wikipédia. Pô, você tem acordo de cooperação internacional fechada com o Brasil, que é perda de soberania. Não, a ONU já é um... É, você tem os mega capitalistas, você tem BlackRock, você tem alguns fundos de controle, você tem três bancos no Brasil que mandam no país. Pô, o que falta para o cara acreditar no globalismo? O que falta? Você tem empresa que fala o seguinte, não se preocupa... Olha só, a loucura é tão grande, a gente viu isso lá no Ciência de Quinto, que é tão grande que o cara não fala mais, discute... Não é mais o Legislativo que discute ou não o aborto. Vem uma Big Tech e fala, eu pago. E vamos lá, tira a sua soberania. Não se preocupa, esquece o Estado, não fica discutindo isso não. Trabalha para mim que eu pago. E teórica... Veja, voltando na... Talvez esse seja um bom caminho também para a questão da teoria da conspiração. Teoricamente, a gente deveria estar de mãos dadas com o esquerdista honesto, digamos assim, né? Porque supostamente o cara de esquerda é o cara que duvida do poder do capital, né? Do grande capital. E duvida da bondade do dono do capital. É, do capitalista. Nenhum cara rico é muito bem impressionado. Capitalista selvagem, né? Não, mas aí, claro, que aí a gente sabe da jogada toda. E não, é nessa hora que abraça mesmo, né? Porque aí está tendo uma comunhão de interesse. Porque eles estão botando grana, né? Mas o único intelectualmente honesto de esquerda hoje no Brasil, eu acho que é o cara do PCO, né? É, eu vou saber que em três estaremos... Chegarei aqui, porque é o único que fala assim, isso aqui eu não quero, pô, isso é confusão, certo? E o resto não, o resto vai com a onda. É por isso que eu falo que a esquerda anda de braço dado com o meia capital, né? O Rui Costa Pimenta é antiglobalista. Sim, sim, sim. A esquerda raiz, ela é antiglobalista. Ela é, total. Ela é o que eu falo do dia de informe. É, antiimperialista. Basta mudar o nome, né? Ela é contra essa ordem global, liberal, indivíduos. A esquerda na agenda de... A esquerda raiz no Brasil é narcista. É contra a antilacração também, né? Só que é pra colocar trotskismo, que também não é bom, né? Se não, a gente cai no dilema do Duguinho em Ucrânia. Exato, o inimigo do meu inimigo não é necessário. Não necessariamente. Trotsko também quer matar a gente. Vou dizer que a gente defende a febre. Ah lá, tô defendendo a febre. Qualquer um desses que ganharem vão cortar a nossa cabeça. Não tem jeito. Alessandro, você falou de BlackRock. Pra quem quer estudar os atores... Até um dos caras que tá... Poucos caras que eu, pelo menos, tenho conhecimento que tá falando disso, é o Alexandre Costa. Sobre esses grupos de investimento e o que eles estão fazendo e como estão fazendo. Estão comprando as empresas, as estratégias que eles estão usando. Estão usando, assim, estratégias de mercado pesadíssimas pra comprar empresas, tomar os boards das empresas e começar a implementar as coisinhas deles lá. Você vai ver N marcas, N empresas, vai ler lá os grupos de acionistas, tá lá, BlackRock, Vanguard. Então, assim, eu mesmo não fiz esse exercício ainda. E a SG na veia em todos os anos. Não fiz esse exercício ainda de lá. Olha, qual é a dimensão precisamente disso? Mas esses grupos de investimento, eles estão nessa onda aí, estão dominando tudo e pouca gente tá falando ou prestando atenção. Esse é um dos problemas desse assunto. O pessoal fica muito no Jorge Soros, né? Não, porque o Jorge Soros, porque o Jorge Soros. E é claro, o Jorge Soros, eu até tenho a tese de que o Jorge Soros é meio que o testo de ferro dessa galera. Ó, vamos pegar um cara. É aquela mão do mágico que fica aqui fazendo assim. O cara tá nem mais vivo dele. É, já morreu. Já morreu. Já morreu. E a gente lá, batendo no morto. E a boiada passando. E o Vanguard e o BlackRock comprando tudo. Tava tentando lutar contra, né? Eu descobri que o cara tava tentando lutar contra. Toda entrevista que ele dá com uma arma. Eu já comecei a falar isso em 2008, sobre esse assunto, que as pessoas realmente não conhecem, não entendem. Qual é um ponto, por exemplo, que o Brasil tem sido um monopólio, se manteve um monopólio, e é extremamente importante pra você entender o movimento globalista, a Bolsa de Valor. Porque a Bolsa de Valor é o clube que permite que você fique bilionário ou não. Sim, o mercado financeiro é um... Vai ter acesso ao capital ou não. Só que o Brasil tem exportado regulação, tem exportado sua liquidez, vídeo que aconteceu com a Petrobras, né? Pra Nova York ou pra outros centros. E toda vez que você fala do assunto abrir o mercado brasileiro ou trazer os centros de liquidez pra cá, meu amigo, a raquete canta. Não pode. Porque é ali que vai aparecer o BlackRock, Goldman Sachs, Vanguard, todos os maiores fundos, JP Morgan, Bank of America. Isso é ali, cara, que são os caras que controlam. Só que lá ele faz o controle, ele faz a regra. Você me deu uma informação recente, faz pouco tempo, porque eu fiquei chocado, porque o Brasil junto com o quê? Mais dois países no mundo, é que só tem uma única Bolsa de Valores? É isso aí. Você tem em três países, acho que agora... Brasil, sei lá, Afeganistão e... Afeganistão, Paxinão, é um negócio desse. Não sei o quê. Só que tem uma única Bolsa. Uma única Bolsa. A maioria tem várias Bolsas de Valores. É, são pelo menos... Os Estados Unidos, por exemplo, tem sistema eletrônico a dar com pau. São 30 Bolsas, 200 sistemas eletrônicos de negociação e tal. Mas por quê? Porque lá o cara tem a regra, né? Ele precisa da caneta. É o equivalente financeiro ao ecologismo que fala Farms here... Farms there, é. É, como é que é? Fazendas aqui e florestas lá. Isso, tipo... Isso, é. Farms here... Farms here, forests there. Que é um documento que saiu há muito tempo, um livro, sei lá. E que também tentaram abafar na época, mas é que os americanos acreditam nisso. Não é que eles querem preservar a Amazônia depois de terem feito as fazendas lá, é claro, os ecologistas. E o Oriente, cara, percebeu isso tão bem. O Oriente percebeu isso, nessa briga que o quê? Os árabes e alguns países do Oriente são compradores hoje de Bolsa de Valores, porque eles entendem a importância e estão fazendo a deles, para poder fazer o hub deles de controle do acesso à liquidez. Ou seja, mas é uma oportunidade que o Brasil está perdendo. Mas... Não, a gente não está entendendo onde se posicionar. Também não é para cair no... Não é aquele negócio, não dá para cair do outro lado, né? Dá para cair no colo do muçulmano achar que está tudo bem, pô. Então você tem que entender o que está acontecendo. Mas a gente não entende isso. E os movimentos dos grandes fundos é que dominam. Nas empresas. E aí eu acho que eu ia te perguntar sobre a questão de como ele domina o povo. Porque eu acho que hoje o crédito é um instrumento também do globalista para dominar, te deixar escravo ali, né? Dependente. Porque faz parte do ciclo econômico. Você tem um pequeno crédito de consumo é uma forma de escravizar. Claro. Você não terá nada e será feliz. É isso, né? É famoso. Você... Não, isso... Dá para fazer um... Dá para fazer um livro sobre isso só, né? Daria para a gente pensar... É, você vai ter o mínimo possível. Você cria aquele movimento que alguém falou agora há pouco, né? Você tem meia dúzia de muito ricos, classe média não tem, aí não tem ninguém que vai alcançar esses caras nunca. Aí você tem todo mundo aqui embaixo com renda básica universal, um pequeno crédito, você não tem mais dinheiro de papel. Isso é um elemento importantíssimo. Se eu não me engano, o Alexandre Kopp, vou dar um spoiler dos outros aqui. Ele estava querendo escrever um livro sobre isso, sobre a abolição do papel moeda. Porque aí você junta isso. Aí a questão do globalismo 100% ou não 100%. Nenhum império conseguiu aplicar o seu poder em 100% do território do globo. Apesar da terra ser plana. Nenhum conseguiu. Porém, nunca se teve tanta... Corte, 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 corte. Nunca se teve tanta tecnologia como você tem a paz. Porque aí você consegue fazer o quê? Abolir o papel moeda, né? E assim, mesmo sem a abolição do papel moeda, né? Outro dia eu estava... Não é uma reflexão inédita, mas eu cheguei a essa conclusão sozinho refletindo sobre a questão dos cartões. Desde a existência do cartão, você já tem um golaço dessa galera nisso. Porque já sabe quanto você gasta, onde você está, quanto gastou e etc, etc. O banco central, qualquer transação acima de 2 mil reais bate lá na hora que foi feita. Então você já tem o controle, você já tem um banco de dados com essas informações, você tem a desmaterialização do dinheiro, e aí você vai ter o negócio lá do sistema de crédito social chinês. Juntou todo esse negócio, vai 100% de dominação globalista. Não é algo tão impossível assim. Quem se comportou, tem ação ao crédito. Lógico. E o livro do André. E vai ver. E vai ver. Viu o quinto elemento. Viu o carbono. Aí tem o crédito de carbono, não só de dinheiro. Tem isso também. E o que perdeu é o crédito de carbono. E o crédito de carbono também já é realidade. No Reino Unido, você já ganha descontos se você comprar coisas que não gastaram, não gastaram carbono. E junte a tudo isso, porque tudo bem, a gente está falando de uma possibilidade de ser 100%, que não está tão longe assim. Você ainda, antigamente, havia uma certa reação ao império, uma reação até bélica, até de exército, que hoje você não tem. o cara fica feliz com o sistema de crédito. Abre a perna, feliz da vida, que bom. Eu não devo nada. Eu adoro essa, quem não deve não teme, porque todo mundo deve. Se você for cristão, você sabe que todo mundo peca, de alguma forma. Você deve demais. É assim, quem não deve não teme, mas eu não dou a cena do meu WhatsApp para a minha mulher. Tem 10 senhas. Abre aí o teu WhatsApp, vamos botar aí no público. Pera aí, pô. Não, é claro, porque tem um dia que você está puto com o seu chefe e vai falar uma coisa. É óbvio, né? Isso aí não precisa explicar para a gente, especialmente nossos espectadores. A minha mulher tem assim no WhatsApp. Mas a questão é isso, as pessoas ainda têm esse elemento que não tinha antes nos imperialismos antigos. Então, não é uma coisa tão distante da realidade que os caras conseguirem. É, ele não chega por vias bélicas, né? Ele vai dar felicidade. As pessoas entregam. É, o Huxley acertou mais que o Warren. Isso, você não vai ter nada, vai ser feliz e vai ser gostosinho. É, vai ser legal. Vai estar atrasando. O cara finge que... É mais Huxley do que o Warren. É mais Huxley. Ele finge que você está consentindo a uma coisa, mas você está tendo um consentimento forçado. Forçado. Mas é finge que é por bem. Agora, eu sou absolutamente ignorante nesse assunto, mas essas criptomoedas não são uma espécie de resistência a esse sistemão? É, porque pelo menos alguns anarcocapitalistas dizem que sim. Eu não sei, eu estou perguntando mesmo. É uma ótima pergunta que eu também não sei. É. Eu não tenho conhecimento muito profundo sobre criptomoedas em si, mas é... Então, eu precisaria... Porque eu tenho a impressão que tudo que dependa muito do eletrônico é que nem o negócio... Vai ferrar a gente. É que nem o negócio do e-book, né? Alguém desliga lá... Não tem mais... Claro que eu estou sendo aqui reducionista na expressão, né? Sim, sim. Mas alguém desliga, vira o interruptor lá e você não consegue mexer. Esqueceu a... Não é o cara que esqueceu a senha e não acessou um bilhão em criptomoedas? Toricamente falando, né? Alguém muda a sua senha e você perdeu tudo. É um hacker. Não sei se eu estou falando uma bobagem que eu também não domino. Não, existe uma questão da criptomoeda que eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas é um ponto importante que os nossos amigos aqui em cima falaram. Não os anjos, né? São os amigos que trabalham aqui. Ele... A criptomoeda... Vários computadores do mundo inteiro processam essa história e eles precisam... Quanto mais processamento você tem, mais você... Você tem acesso a essa segurança. Mais você é responsável... É mais difícil de... Ou seja, não fica dependendo de um computador central. Isso. Só que... A não ser que você consiga construir um chip em casa, sempre quem vai ter o poder vai ser as megacorporações ainda. Então, não é tão anarcocapitalista assim. No limite, não... Eu não sei se eu explico exatamente, mas é mais ou menos... Certa isso. No limite, o cara ainda vai estar na mão de poucos e ainda vai ser um perigo. Olha só. É diferente do dinheiro que você põe no colchão e pronto. É seu. O que é seu é seu e ninguém vai mexer. Então, é certo e não é. De um meio aqui. É e não é. Mas por quê? Minha visão. Pensa o seguinte, cara. A criptomoeda, ela é eletrônica, ela é segura porque ela está distribuída em todos os computadores. Tem ali a ideia realmente de uma sequência, matemática, enfim. O problema é o seguinte. É que ele, dentro da linha do globalismo, que é você esvaziar sobre a linha do Estado, você está fugindo de todos os bancos centrais. No final da conta, uma Apple da vida terá mais crédito, mais credibilidade do que um banco central. Porque você tem uma criptomoeda que está espalhada dentro de um grupo em que tem alguns caras que dizem, ó, não se preocupe, não se preocupe, isso aqui tem intercambiável. Porque a gente pensa na moeda, lembrando muito do padrão ouro, ah, quando eu troco em ouro. Mas a moeda já perdeu isso há muito tempo. Muita gente, na teoria da moeda, por exemplo, diz que a moeda é um título de compensação fiscal. Porque se eu te der real, o que você faz com real? Você compra um livro. Não, você compra um livro porque o cara tem interesse no real. Se não tiver interesse em real, você não compra o livro do chinês. O cara não quer esse negócio. Mas por quê? Porque ele pode pegar isso e compensar junto ao governo. O governo vai aceitar o pagamento de imposto. É uma teoria da moeda. Há muito tempo, essa ideia do Marx, do valor, tudo isso já se perdeu. A moeda é uma medida puramente de percepção. Puramente de percepção. Entendeu? Então a criptomoeda, para mim, ela só reforça a tese globalista. E você está esvaziando os Estados Unidos. A sua corporação tem mais poder. Ah, bom, achei que você estava defendendo a criptomoeda, mas na verdade ela é tão globalista, é o financeiro globalista. que não tem fronteira. Ela tem um lado que ela é anarcapitalista, sim, que é boa, e tem um lado que é, assim, tem um limite. Mas quem é o bancão central? Cinco, seis empresas. Corporações. É, porque no final, pensa no mundo tecnológico. Se você puder, no limite, tá? Se você puder trocar o teu dinheiro por telefone Apple, você troca, prefiro mil vezes do que, pô, a notinha do lobo-guará. Não, mas eu não sei mexer. Porque você, tudo bem, mas você vai trocar. Ou por softwares, né? Ou por créditos na Apple, ou por créditos ali dentro, de aplicativo, enfim. Então, assim, é um reforço do globalismo, entendeu? Para algumas empresas que vão dominar esse negócio. O que faz, às vezes, a gente ter a impressão que no frigir dos ovos os caras sempre ganham, né? Pois é. É aquela pergunta como combater, né? Acho que eu ia perguntar como é que a gente bota... Não tem como botar uma bombinha nesse sistema. O que fazer. O Lênin escreveu o que fazer. O que fazer. E tanto é que, assim, os caras que você vê o Bill Gates, ele sabe o que ele está fazendo porque ele tem um lado que é turamente tecnológico, mas ele não fugiu do réu. Ele está comprando terra. Sabe, ó, no limite, cara, tem terra. Terra para plantar. Esses caras... Que é o movimento desses caras. É ideologia trans, mas a família dele é trans. Por isso que eles têm chance de vingar, né? Dinástica. Dinastia. Dinastia. Eles vão continuar comendo uma carne bofina de primeira. Inclusive, isso já é sabido e notório. Nas reuniões entre os bilionários é só churrasco. Churrasco com ovo. Só aquelas carnes... E para nós, não, em nome do meio ambiente, você tem que comer inseto, com gás carbônico. Pô, Luíde... Hambúrguer de planta. Primeira coisa que o Bill Gates fez quando ficou rico. Comprou a vinícola, pô. Vê se ele comprou uma pataça de brócolis. Ah, não, pô, virei vegano, mas fala de yoga. Não, dá um aqui, opus um ano. Vamos tomar vinho. Entendeu? Aí você olha ele lá, tiozão. Para comer com o quê? Com ração. É, com grilo. Com grilo. Armoniza com grilinha. Armoniza com besouro sueco. Até os comunas chineses. Os caras falam, vamos comprar os bordôs franceses. Falaram lá comprando, tal, hot shield. Então, você vê o tipo de guia, tiozão, camiseta polo, teta, barrigão, camiseta para dentro. Deixa eu fazer uma pergunta pegando o gancho. Como é que veio de um pensamento cosmopolita de que o mundo pode ser um só, de um leno, no We Are The World, sei lá o quê, para banheiro trans? Como é que o globalismo foi de uma coisa que até poderia ser interessante, não sei o quê, para... simples degradação de todas as coisas por ser humano e... Essa pergunta é boa, porque quando a gente analisa isso friamente, eu estava falando, o argumento do Kant é que vai haver uma comunidade global quando todo mundo for racional, né? Isso é irracional. Completamente. Porque você rema contra a lógica, rema contra o bom senso. Contra a ciência, a biologia. Rema contra a ciência. É que aí eu acho que a gente vai num flanco, num outro flanco de argumentação, que são os fundamentos filosóficos e ideais do pensamento de esquerda em geral. Tem um livro que chama Explicando o Pós-Modernismo, do Stephen Hicks. Lá ele tem uma tese que ele fala o seguinte, olha, a esquerda, ela enfrentou uma grande debacle intelectual quando ela viu que ali no hardcore, no raiz, no econômico de comunismo, socialismo, aquilo ali não ia rolar. E aí quando ela chegou a essa conclusão ali internamente, ela falou, e agora? E aí o Pós-Modernismo, então explicando o Pós-Modernismo é isso, o Pós-Modernismo é parido, na teoria do Stephen Hicks, como resultado da debacle intelectual da esquerda. Pela via racional, a gente não vai conseguir aqui o nosso projeto, então a gente vai ter que ir para a via irracional. Aí você abraça o relativismo radical, abraça, onde tudo é qualquer coisa, todo mundo é tudo, nada é nada, tudo é nada, nada é tudo, essa maluquia, até chegar ao ponto de hoje eu acordo mulher, amanhã eu acordo homem, depois eu acordo árvore, depois eu acordo gato. Porque então, tem uma mescla... É o ácido e racionalidade. Tem uma mescla entre o globalismo e o esquerdismo, porque não tem nada mais União Europeia do que banheiro misto. Sim. Eu não consigo imaginar nada mais União Europeia do que isso. só que vem de um movimento da Escola de Frankfurt, a gente já falou isso diversas vezes, que vem de um movimento de acabar com a família e não sei o que. Então, pode-se dizer que o globalismo tem uma coisa mais à esquerda. É que tem uma coisa, só para tentar racionar em cima disso, tem a questão do que é falado, do discurso e da realidade. Porque assim, o que é o esquerdismo se não uma concentração de poder gigantesca na mão de poucas pessoas e elas é que definem. Essa é a verdade do comunismo, do socialismo. O discurso é que nós vamos fazer isso em nome da igualdade. Isso, uma etiqueta de comportamento. Uma etiqueta, é o que fazem. Com todas essas... Eles estão vendendo um discurso bonito que eles acharam que a razão poderia os auxiliar num determinado momento. No iluminismo foi assim. Descobriram que não vai dar certo, porque o ser humano é muito pouco racional. E aí, o que eles fazem? Então a gente vai ter que forçar o irracionalismo tão radical porque eles vão continuar perdidos, né? E a gente vai concentrar poder, concentrar poder, concentrar poder e ficar propondo soluções. Não sei se vai mais por aí assim. E essa questão ela é boa porque a gente volta naquele problema da compartimentalização, das caixinhas, né? Porque aí, peraí, mas vamos lá, a gente está conversando com o cara de esquerda raiz, aí a gente está falando do globalismo, aí ele vai concordar porque ele é raiz e ele vai falar só que eu sou de esquerda e eu não estou nesse negócio aí. Então, peraí, como que a gente, porque quando a gente está lá no cara que está batendo no Jorge Soros, é porque o globalismo é comunismo e é esquerda e está tudo no mesmo balaio, né? E essa coisa, então essa conversa para o Afegão Médio ela começa a ficar meio complicada, meio estranha, porque aí começa a jogar, tudo é global. No livro eu pego uma imagem do Paulo Henrique Araújo, que ele fala que é a lupa na formiga, né? E em cada momento há uma formiga diferente. Tem vez que a lupa, a formiga do momento é o globalismo, é tudo é globalismo, o Jorge Soros é globalista, o Jorge Soros e o mundo inteiro é globalista porque você está com a lupa naquela formiga e não enxerga nada que tem ao redor. Às vezes é comunismo, tudo é comunismo, né? E aí o globalismo, na verdade, ele vai encontrar, então a gente teria que puxar esse flanco do, agora, de uma irracionalidade como, olha, o projeto econômico falhou e dá para alincar com o próprio globalismo. Então agora a gente, inevitavelmente, vai ter que aceitar esse negócio aí que vem, que é liberal, que é capitalista, porém, para o projeto, para o todo do projeto ali de esquerda, revolucionário e tal, a gente vai ter que trazer o elemento irracional porque pela razão a gente não vai convencer ninguém, nem se convencer, e aí o relativismo vai ser um grande, um grande, assim, parceiro nisso, né? Porque a gente fala, olha, não, na verdade não tem verdade, não tem certo e errado, né? E aí isso vira uma ética de, uma etiqueta, uma ética de comportamento, né? Tolerância, aceitar tudo, aceitar qualquer um, aceitar qualquer coisa, tudo é válido, tudo é bom, tudo é possível e aí a gente acaba no banheiro trans, né? Então, mas eu não acho, eu não acho que isso, seja oposto ou não, Trello, por três motivos, né? Tem um trabalho que eu li da série, tá lá escrito, ninguém acredita, eles falam nisso, que é a psiquiatria, tem uma coisa no meio, mas é a psiquiatria da paz mundial, isso, psiquiatria da paz mundial e do progresso social. E esse cara, essa é boa. É, mas esse cara foi o conselheiro do Truman, que a gente tava falando, foi o Truman, o John Dewey, quando o cara começou a fazer a reforma educacional nos Estados Unidos. E ele escreve claramente o seguinte, pra você poder ter uma consciência global, você tem que destruir o conceito de verdade e falsidade. Porque aí você não sabe mais o que é verdadeiro ou falso, o que é certo ou errado, né? Então você olha pra consciência global e fala, me diga o que é certo ou errado. Então primeiro você tem que destruir os conceitos de verdade, de certo ou errado. Então tem um link aí mesmo. Total, tem que vir de cima, porque assim eu não tenho régua pra conferir se é verdadeiro ou errado. Porque senão vira tribal, porque cada tribo tem a sua. Aí você olha pra consciência global e fala, me diga o que é certo ou errado. E de certa forma, o que que prega o socialismo? De certa forma, prega a tomada dos meios de produção e do meio de ação. E isso tá sendo feito pelos grandes fundos internacionais. Me dá todos os meios de produção, são meus. E o que? Você não terá nada e será feliz. E o Marx fala o que? Destruição, luta de classe, pra quê? Pra destruir as lutas de classe, as classes sociais, você tem uma única classe. E é o que o cara tá fazendo. A gente aqui controla os meios de produção e mediação, tem uma consciência global, destrói a classe média, todo mundo é igual no igualitarismo mais baixo que tem, todo mundo ganha pouco, sobrevivendo, a gente coordena o mundo. É isso aí. Todo mundo comendo soja e eles comendo carne e eles vão virar uma elite não só econômica, como física, né? É claro. Porque os caras vão estar tudo passos. É uma sociedade funcionando, né? Quer dizer, aí cai naquela coisa do transhumanismo. Ah, sim, que é um outro braço interessante de se pensar. Um outro braço bem maluco disso, né? Então, isso aí vira uma sociedade casca, casca mesmo, através da alimentação. Mas e o transhumanismo? É a antropologia do globalismo, né? É o novo homem globalista. Esse é um outro tópico, assim, que poderia ser mais abordado, poderia se mirar ali as atenções um pouco mais pra ele, porque ele bate a porta pela via da alimentação, que talvez seja o aspecto mais, assim, explícito, né? Então, você pega níveis de testosterona 1920, 2010, você vê, e aí você cruza essas informações com bancos de dados nutricionais, você vai ver que bate, ele tem um elo causal ali. Então, você já tem ali uma mudança biológica, física, orgânica nas pessoas. A testosterona hoje tá menor. testosterona hoje tá menor, né? Testosterona hoje tá menor. E aí você vai moldando, né? Uma espécie de novo homem, né? O transhumanismo é justamente você superar a humanidade tal como se percebe, natural, tal como se conhece, né? E o parto vira, trazer à luz um novo ser humano. Então, a proposta transhumanista, né? De você transcender a humanidade, ela nos faz refletir sobre a antropologia, ou seja, qual é a visão de homem do globalismo, né? Que o globalismo tem. Aí dá pra puxar um gancho muito interessante com o cara do momento, que também é um negócio super fabricado, mas que é o Elon Musk. Do chipzinho. Como é o nome da empresa dele que é de... Neuralink. Neuralink. Ah, Neuralink, que é aquela coisa de você colocar um chip, aí você vai pensar na música, vai tocar a música já no seu cérebro, né? E aquela... E eu acho um barato, assim, pelo menos conceitualmente, e também do ponto de vista de antropologia desses caras aí, que é a questão do que ele fala de salvar a consciência na nuvem. Claro, você fala isso, isso também tem um pouco de, ah, não, minha empresa vai ser capaz de fazer isso, tem um elemento ali marqueteiro e tudo mais, mas que os caras, em linhas gerais, no fim dos ovos, eles acreditam mais ou menos nisso? Acreditam, porque eles acreditam que o quê? O homem é material. Isso só é possível... Você só verbaliza uma expressão como essa se a sua antropologia disser que o homem é um ser exclusivamente material. Então dá pra você de alguma maneira materializar a sua consciência integralmente e salvar ela na nuvem, salvar no pendrive e cair em outro lugar. Pra deixar o Carlão feliz, então, é a revolta hegofânica do Wung. Não podia deixar ele concretizado por ela. Ele estava morrendo de medo. E só usou o termo também, né? Não, só pra te deixar feliz aqui. Pelo menos eu sei corretamente. Fiquei esperando aí um momento. Ele sempre quer colocar o Wung nas discussões. Quando tem um especialista de verdade, ele se esquiva. Não, eu coloquei. Eu esperei o momento certo pra jogar. A única coisa que eu sabia é ser corretamente. Eu esperei o momento certo demais. Tava que aguardando. Pronto, tirou o Wung. Mas só pra fechar essa coisa do transhumanismo, e aí a gente pensar na possibilidade teórica disso é porque o homem é um ser material e há essa possibilidade. E aí você atinge o que é o ser humano, então? Então, o ser humano é a sua consciência biológica, salva de alguma maneira, né? E aí você já não precisa mais do seu corpo, por exemplo. Ou seja, se você conseguir replicar todas as coisas neurais... Suas cadeias atômicas, neurais... Você tá lá. Você tá lá e... Ah, não tem nada aí. Não tem espírito aí. Não tem o que se perde. Você viu como o trans não é tão louco assim nesse consciência? Não tá perdido? O que é o trans? É uma consciência que não se... Que não se... Se encaixa em... É. 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 Muito mais. Inclusive, tem um vídeo do Quebrando o Tabu. Eu mandei até no grupo, no nosso grupo, assim, né? Que ele explica o que é a sigla... Aquela blá blá blá... LGBT. É isso. É mais... LGTV. É. É que não pode com o algoritmo, né? Ah, tem LGTV. Aí, na sigla lá e tal, o que acontece? Quando ele fala do mais, ele fala, ah, tem tantos outros gêneros, além... E aí eu fiquei curioso, fiquei vendo, né? O que ia aparecendo ali. E, de repente, o cara sapeca, assim, dois espíritos. O que é isso, cara? O que isso tem a ver com... Entendeu? Mas você está vendo que o que tem por trás dessa questão é muito mais profunda no sentido de tentar reformar essa antropologia do homem como a gente... Não digo nem de diferença em uma religião, não. De diferença. Fizemos a vida inteira. E é genial, num certo sentido, porque, assim, é difícil a gente se adequar. A gente mesmo olha e fala assim, cara, onde é que eu estou? Aí os caras vão colocando 350 tipos de diferença e falam, pô, esse aqui... Ah, eu estou aqui. Esse eu me enquadro. Esse eu me enquadro. Algum você vai... Algum você vai se achar... Não, e o que acontece? E ele pulga isso como direito civil, você vai lá, de repente ensina na universidade, na escola, e daqui a pouco o cara está ensinando, mas tem dois espíritos. Você fala, peraí, velho. Será que eu tenho aqui? Será que eu tenho dois espíritos? Mas peraí, e o cristianismo? Não, não, é laico-escola. Esse é outro assunto. Mas o negócio dos dois espíritos é de uma mitologia indígena americana. Ah, é? Não sabia. E os caras dizem que o Serudan... Que é um pouco a ideia do mito do... que o masculino e o feminino eram juntos, e os separaram. O dois espíritos é mais ou menos isso, só que é oriundo de uma mitologia nativa americana que os caras meteram lá no meio, entendeu? Mas é super aleatório você incluir... É um saco de gato total. Vale tudo. Qual é a utilidade disso na sigla que eu vou usar para retratar a pessoa aqui, né? Que não tem nada a ver com essa mitologia. É, mas você vê que isso vai plugando no transhumanismo, né? Claro, consegue isso. Porque separa o corpo vira uma consciência maleável, fluida e... É o saco de gato que inclui tudo, inclusive isso e qualquer coisa. Que mais você quiser. O mais está ali para isso, né? É mais qualquer coisa. Tipo, inventa. Você acha um aí. Agora, fazendo um link já total e já chegando para os finalmentes infelimentos... Pô, nem falamos do Jordan Peterson. Agora é um bom gancho para o Peterson. Podemos até falar do Jordan Peterson. Porque ele é um cara que... Olha, já vou... O gancho aqui veio agora. Olha, é um gênio. Ele é um cara que veio... que começou... Ele falava que ele não falava se era religioso ou se não era. E hoje ele é abertamente, né? Ele já saiu do armário, vamos dizer assim. Mas é... Tudo isso começou quando você fala... aí, até globalismo e todo esse problema pós-moderno. Quando você separa, o homem vira uma máquina, né? Não mais o transcendente. E o Kant é um grande responsável. Apesar dele admitir um transcendente, só que a gente não conseguiria... Ele é só postulado. Olha, eu... A minha aposta é que existe, mas prova racional, zero. Não tem como ter, né? Aí, para você pegar e jogar tudo fora, é um pulo. Que foi o que aconteceu. Foi a sequência natural. Isso. Que é isso que você fala. Então, assim, o globalismo é um fruto do materialismo, né? O comunismo é um fruto do materialismo. Sim. E todas essas coisas... O liberalismo também. O liberalismo. E... O que que a gente... Só que isso... O homem não consegue viver sem alguma religião. Então, isso se transforma. Tem dogmas. Tem bandeira, né? Tem uma nação. A bandeira LGBT, que... Além da bandeira da União Europeia. Seus ícones. Mas também tem seus ícones. Tem seus símbolos. Tem sua liturgia. Seus profetas. Seus profetas. Então, tem o Fauci. O Fauci é um dos profetas. O sacerdote, né? O profeta é o... A ciência é o grande... Então, como é que a gente faz pra trazer isso de volta? Se é que você tem a resposta disso. Mas o que que a gente... Na nossa vida pessoal, assim, a gente como indivíduos, né? Que é o que a gente tem. Como que a gente consegue fazer pra trazer de volta isso? Além de se converter e se arrepender. O gancho pro Feiglin agora era bom também. Eu tô aqui. A história da ordem. Concedente. A história da ordem. A busca pela verdade da ordem. Pronto. Agora... Olha, essa é a pergunta de um milhão, né? E é porque ela pergunta que... Mas e aí, né? O que fazer? Isso é interessante? Então, é reabrir pro transcendente. isso a gente pode fazer em nível individual. Culturalmente falando é muito difícil. Porque eu acho que culturalmente falando está fechado. Mas assim, não está totalmente fechado. Porém, está fechando mais. Infelizmente. Do ponto de vista macro, cultural, do grande... Da big picture. Embora a gente... Então, por isso que eu falo. O que fazer? Principalmente em nível individual. Então, assim, a pessoa caiu de paraquedas aqui no... Caiu de paraquedas aqui agora. Não sabe nada. Não conhece ninguém aqui. Vai e pesquisa alguma das coisas que a gente falou. Vai lá honestamente. Não comprou nada do que a gente falou? Beleza. Vai lá, dá uma pesquisar. Acho que todo mundo começa um pouco assim, né? Olha, não sabia disso. Vou atrás. Deixa eu dar uma. Levanta. E hoje não é difícil, né? Não é pra você sair aqui e se bater... Quer dizer, se quiser, pode. Mas assim, provavelmente ninguém vai fazer isso, né? Mas talvez a pulga atrás da orelha e aí você... Assim, a conscientização individual... Peraí. Isso faz sentido. É assim mesmo. Parece que o que os caras estão falando é verdade. Bate com isso e aquilo. O que eu estou vendo, né? O que eu estou enxergando. Isso. Eu vejo esse jovem meio frágil. Por que ele está assim? Talvez algo do que nós falamos aqui o cara vai falar putz, mas eu já tinha pensado... Eu não tinha verbalizado dessa maneira. Eu não tinha racionalizado dessa maneira. Mas eu já tinha pensado nisso. Isso é muito interessante porque é o que as pessoas falavam muito que o Olavo fazia, né? Sim. Olha, mas eu já tinha tido esse instinto de isso. Mas eu não tinha vocabulário ou raciocínio pra verbalizar, pra colocar aquilo em palavras. Então talvez, né? E aí a pulguinha vai estar atrás da orelha e você vai se conscientizando da realidade dessas coisas, desses problemas. E aí você vai falar, olha, realmente eu acho que eu preciso, culturalmente falando, há um fechamento para o transcendente. Aí o Feiglin dá pra... Dá pra jogar Eric Feiglin aqui a rodo, né? Aí ele vai reclamar. Não, vai lá. Eu quero um... Fechamento no ético. Ele está falando fechamento no ético. Não, eu sou o Fechavão. Fechavão, Valguiliano. Eu quero uma análise. Fechamento no ético. Depois a abertura... Deixa o cara falar... Quero chamular a cabeça dele. Vai lá. A abertura da... Enfim. Mas eu posso falar qualquer coisa, você não conhece? E o que é legal do... Ele conhece. Sim, mas ele está do meu lado. Já estava aqui junto, velho. Já senti que eu venhei o olhar. O que é legal do Jordan Peterson é que ele é o cara... Uma das coisas que eu gosto do Jordan Peterson e que é uma semelhança dele com o Olavo, é a autenticidade. Ele é um cara autêntico. A primeira vez que ele está... Isso parou um pouco agora, mas uma das vezes, inclusive, que ele conversou com o Jonathan Paju, que é o artista que faz ícones lá, que é ortodoxo e que foi uma figura importante nesse movimento de conversão dele, ele chora, né? Fala e chora. Ele é macho, eu adoro isso. É, é. Então, no começo... Porque ele é macho pra caramba, mas chora muito. No começo eu não gostava. Mas depois eu falei, sabe o que que é? É que quando ele fala, ele está vivendo, sentindo, ele está sendo autêntico. E pra mim é muito nítido que ele passou por esse processo nesses últimos anos aí. Então, no meio do rolo... Sobretudo que teve um perrengue, né? Não, a vida dele é um perrengue. Porque a filha tem uma doença autoimune. Perdeu a mãe, perdeu a esposa. Ele passou pelo perrengue do antidepressivo. A esposa diagnosticada com câncer terminal. Isso no meio do tour global, onde ele estava lá bobando, nessa última parte. Sim. No meio do sucesso intelectual público mundial. Uhum. E aí... Meio pop até, né? Pop. Pop. Totalmente, não. Porque ele estava fazendo tour na Europa, na Austrália. E quem quiser conferir, pode jogar lá no YouTube. É Jordan Peterson, Austrália. Apareceu no Jornal Nacional da Austrália. Uhum. Apareceu no Jornal... Então, assim, tipo, ele estava muito no ápice. E a ficha pra ele foi começando a cair dessa questão da abertura do... Então, assim, até numa dessas entrevistas no Jornal Nacional da Austrália, perguntaram pra ele, mas você acredita em Deus? E aí ele dá aquela tergiversada. Sabuada. Olha, eu não gosto dessa pergunta, não sei o que. É, ele respondia isso. Mas ele claramente, esteve num processo... Deu pra ver público, né? Essa é uma questão interessante. Isso é um processo. Ninguém dorme. Não é de um dia. Ateu e acorda Santa Agustina. Sim, sim. Isso não acontece. Só Santa Agustina. E com ele a gente teve a oportunidade de ver isso aí. A gente pôde ver, a gente pôde acompanhar de um cara ali honesto, intelectualmente, autêntico, esse processo acontecendo. E tem um desses... O último que eu vi choros dele, que é quando ele fala... Porque nos livros dele ele fala muito de símbolo, de narrativa. E aí é um negócio transcivilizacional, né? Porque ele pega símbolos e mitos e narrativas de todas as culturas. E uma das mensagens dele é que o rescaldo disso tudo é mais ou menos a mesma história. É um conflito entre ordem e causa, entre o tirano e o benevolente, etc, etc. Só que aí o Pajiu... Não lembro agora o contexto todo da conversa, mas o Pajiu traz Jesus no meio desse papo e aí ele fala... Ele, Jordan Peter, e aí eu me dei conta que eu tava diante da narrativa... Não era uma narrativa, mas era a narrativa. A narrativa. E é o verbo, né? Então faz muito sentido isso. Então a ficha dele foi caindo e ele e o homem lá chorando porque ele tava vivendo, ele tava sofrendo aquilo, né? É, um processo incluindo o choro que provavelmente muitos de nós passaram. Sim, sim. Só que privado, né? Ele passou isso em público. Ele enquanto intelectual público global, né? Por isso que eu falo, a gente teve o privilégio de acompanhar tudo isso. O Olavo falava, né, que você aprende com o filósofo, aprende filosofia vendo o filósofo praticar, né? Guardadas aí as devidas proporções e as diferenças, é porque o Peterson não é um filósofo, mas eu acho que é um privilégio muito grande você poder acompanhar esse processo... De um grande pensador. De um grande pensador. Você... E ver que o cara é humano, né? Pô, o cara tava lá, entrou em desespero porque a mulher foi diagnosticada com câncer terminal, sem aquela coisa muito da catacumba, sem aquela coisa muito... A academia tira muito a autenticidade do sujeito. Não, porque sem artigos, peer review, tá, mas é um ser humano que tá ali atrás, não é uma máquina, né? Então... Você entrevistou ele, né? Quem? Você entrevistou o Jordan Pedros? Não, não, não tive essa... Você entrevistou o Scruton? Não, também não. Eu falei com o Olavo. O Olavo. O Olavo, sim. Tem essa coisa desses caras, essas grandes personalidades que tão entrando na história meio que sem querer e tão transformando praticamente nações inteiras, né? Você pega o que seria o Brasil se não fosse... Seria mais ou menos o equivalente aos profetas antigos, né? É, mais ou menos isso. É um cara que transforma pelos exemplos... E o cara é canadense. Olha só, né? Deus acha certo. Colocou ele no Canadá. O nome disso na casa. É uma providência divina. É, mais ou menos isso. É isso, então. Mas é... Só pra fechar essa coisa desses grandes intelectuais que tão entrando aí no... No discurso. Que é uma coisa que a comunidade globalista ela não tem como conter. Sim, sim. Porque isso é... É um tiro pela culatra que escapa. Você pega, por exemplo, uma personagem como a do Olavo. Com todos os defeitos que tem, as suas manias, não sei o quê. Cara, uma personagem é tão gigantesca e tão forte, né? Que ela vai... Vai... Atrompela, né? Atrompela, né? Não, ele derrubou a esquerda sozinha, cara. Isso, isso... É um negócio fora do... Quer dizer, não derrubou, mas... Não, sim. Digo, derrubou, teoricamente... O germe... A teoria da esquerda foi por água abaixo, porque... Cara, a influência dele é que eu tava contando isso. Percibo agora, eu te falo, semana passada eu penso que foi muito legal. Eu fui dar uma entrevista num podcast sobre educação na sua região lá, na Baixada. Aí fui lá e tal, sentei, cara, conversei, assim, gente, brincando, dois esquerdinhos, Ribeira, aquelas coisas. Acabou a entrevista. Pô, saí. Aí daqui a pouco tem um cara, o cara da mesa de som, né? Aí ele vem quietinho e fala assim, professor... Ele, inclusive, é nosso telespectador, tá? Depois a gente manda um abraço. Um abraço. Aí ele já sabe quem é. Aí ele virou e falou assim, professor, professor, o senhor... Leu Olavo, não leu? Aí eu baixei... Li. Aí o cara olhou assim, eu também. Tipo de... Aí ele trocou uma mensagem no Instagram com foto do... do imbecil coletivo, entendeu? Igual que a gente tava no Parque das Rosas lá e aí tava fazendo um... Pô, falando sobre o colégio. Não tinha... Nem imaginava lá. Tava visitando um colégio público. E aí, de repente, também um amigo nosso que nos veio aqui e falou, pô, você... Espera aí. Você tá aí perto da minha casa, só que você tá falando no extremo leste aqui de São Paulo, sabe? Aí o cara falou, vou aí, vou aí, vou aí visitar... E mandou o livro do imbecil coletivo. Então, assim, o que... Quando você pensa, o que os globalistas odeiam em relação ao cristianismo, também... Essa força... É essa força e essa semente que vai plantando que você menos espera tem alguém que acordou... Pessoas independentes. Entendeu? É, que o Olavo falava da supremacia da consciência individual, né? Exato. E aí, pô, tá lá. Então, esse é, pra mim, o grande foco de resistência. É, e eu acho que realmente o Peterson, ele tem essa força. Eu vejo isso, amigos que não têm nada de politizado, não são nem de direita, nem conservadores, nem nada, mas que falam, meu, eu vi uma palestra desse cara e fiquei alucinado e já começa a fazer a dieta, sabe? Ele tem esse poder de alcançar... Tanto é que uma pessoa mandou uma foto uma vez de um banner no meio do aeroporto de Guarulhos com o novo livro. Porque, assim, se os caras colocaram ali... É porque tá... É porque tá bem dentro de alguma coisa. Ele tá atingindo... Tá atingindo... Fora, bem fora da nossa boca. Essa é uma outra virtude também, né? O cara... Você tem outros caras muito, sei lá, um cara que eu gosto muito e que também acho subestimado. O Dalrymple. Sim. O Dalrymple é um brilhante. O que tem a reflexão, a erudição... Não. Isso foi assim. Eu também. Eu fui pelo quando ele esteve aqui no Brasil, mas não rolou a entrevista. Mas deveria. Deveria, deveria. Mas é uma disposição. Foi o Morgan aí que entrevistou. Anthony Daniels, é só me ligar. DM, DM. DM, DM. Então, esses caras, eles poderiam, mas só o Jordan Peterson consegue ir além da nossa bolha imediata. E é inevitável isso, a gente fica nessa, né? Mas tá só entre a gente. Tá só entre a gente. A gente até tenta sair um pouco da bolha. Aliás, esse projeto aqui é um projeto um pouco pra furar a bolha. Até porque a gente não... A impressão que dá quando você tá na bolha é que o seu pensamento é mais radical, é mais capslock, como eu gosto de dizer. E não é, né? E assim, no fundo, a gente tá em busca da verdade. Se um dia eu acordar e descobrir que a verdade é diferente do que eu acreditei até hoje, tudo bem, a gente vai atrás. Como fez o ídolo dele, né? Qual? O Eric Wagner. Que jogou fora os quatro mil páginas. Jogou fora, não. Depois publicou. Mas viu que tava... Não, mas cada um de nós. Eu nasci cristão porque fui batizado, sim, mas eu não fui criado num ambiente católico, cristão, né? De alguma forma, eu tive que pegar uma verdade que eu acreditava e mudar. Todos nós aqui. Então, eu acho que essa... Essa é a nossa busca. Então, a gente quer... Por isso que a gente quer conversar com pessoas É por isso que eu digo que tem um ódio, talvez, do globalismo em relação ao cristianismo porque o cristianismo precisa... Ele lida com a verdade e o globalismo precisa... Precisa mentir. Precisa criar. É, precisa da consciência global. É aquilo que a gente já falou. E aí, quando vem o Olavo e mostra a verdade, quando vem o J.P. Você levanta uma bandeira. Cara, isso destrói o caminho do cara. É o que a gente já falou na... Ele tem um aluco falando sobre a verdade. Um outro aspecto é... Então, o globalismo, ele tem uma versão sobre o meio ambiente, ele tem uma etiqueta e ele tem uma religião também. Sim. É uma religião universal. É, que é um ecumenismo ali meio... Pois é, Sérgio, que é o sincretismo religioso. Isso. Que é a espiritualidade até a página 3. Que é a energia, nova era... A energia, nova era, o poder dos cristais. Porque isso é inofensivo. Se for oriental, até melhor. Melhor. Cristo, na mesma linha do Buda, são amigos, dois mestres. Da ética, da pena. É, um grande ser humano, um grande humanista. Isso. O cara legal. É, o que a gente já tinha falado numa conversa com o Joel. O problema do cristão é que o cristão não dobra joelho pra qualquer coisa. Exato. Não vai dobrar joelho pra qualquer coisa. Tem um que ele dobra joelho. E tem outra. Aquela história do Chesterton que ele fala, se eles acham isso de Jesus, eles estão falando que Jesus é um maluco, porque ele mesmo dizia sobre si coisas que não condizem com isso. mais alguma pergunta? Vocês querem finalizar? Acho que tem alguém que quer falar mais. Falando em Olavo. Você falou pouco. Falando em Olavo. É, a gente falou bastante. Falando em Olavo. Tá pra sair um livro que eu participei como autor de um artigo e na edição também, que é Olavo, um filósofo do Brasil. É uma homenagem póstuma da história. Que maravilha. A ideia, na verdade, ela já existia quando o Olavo ainda estava vivo, mas aí entre N projetos e N tarefas acabou não se concretizando com ele em vida, mas se concretizou depois. A gente reuniu um time, cada um escreveu um artigo, alguns são depoimentos, outros são... O meu é um artigo analítico, faço um pequeno artigo analisando alguns conceitos da filosofia do Olavo. Tá em pré-venda, em vias desse impresso já. Legal. Bem pouco dele. Ah, que bacana. Então, lá no editorarmada.com.br vocês encontram também. Tem alguns nomes aí que você pode soltar? Tem, ó. Um cara que já esteve aqui, Flávio Gordo. Flávio Gordo. Flávio Gordo. Josias Teófilo. Josias. Ricardo da Costa. Olha, a gente... Então, tem... Barruda. Sim. E o Josias. E o Josias. fechou o saco dele. Muito bem. Ó, e não vamos esquecer do nosso grande amigo Luciano, o Oliver. Do Oliver Talk. Que você é seu projeto. Eu tenho também o Oliver Talk. Praticamente uma dupla sertaneja. É. Que é podcast. Agora, estamos... O podcast está num stand-by. Estamos produzindo web docs. É, então. Vocês estão fazendo isso aí. O primeiro está em vias de sair aí. O Luciano edita as imagens, eu faço os textos e etc. E vamos fazendo esse foaflu aí. Saiu alguma coisa já, né? O Luciano postou... É, ele está postando as atualizações do trabalho. Mas a versão final do primeiro web doc está para sair. Deve sair esse domingo aqui agora. Ah, legal. Mas também tem... Esse domingo que provavelmente já passou. Vocês têm o núcleo lá de formação de vocês? Sim, tem o Teatro das Ideias, que é uma formação pedagógica baseada nas ideias do Mortimer Adler. Eu falei sobre Hamlet lá? É verdade. Tem aula do Carlão lá. Tem aula bem. E tem todos os podcasts que a gente já... Tem uma série de podcasts sobre Eric Feig. Aí. Ah, aí. Vou ouvir. Vou começar a estudar. E tantos outros. E vocês também leram o livro da Marcia Tiburi, o que é, para mim, um ato heróico. É, a série de análise de livros escrevidos. Marcia Tiburi, a Djamila Ribeiro, todos esses nomes pop aí, profundos como um pires. Tem que ler mesmo. Não, não tem, não. Não, mas é uma coisa... O intelectual tem que ler Kant. Tem que ler Kant também. Mas você sabe que, falando em Oliver Top, esses dois livros aqui, eles foram cursos, que foram dados no Oliver Top, que viraram, foram transcritos, revistas, longamente revisados. Aliás, se alguém está pensando... Publica em livros, tá, gente? Quem tiver essa possibilidade, faça isso. Era uma das coisas que o Olá falava, inclusive. Porque você mantém a mensagem numa outra, num outro formato. Outro nível de... Atinge outros públicos, registra melhor a mensagem. Ou registra de uma outra forma. A gente fala bastante aqui. E faça arte também, né? Sim, faça de tudo. Faça de tudo. Não é para ficar só na internet fazendo meme e postando mitada. Tem espaço para isso também. Isso é legal. Eu fui um grande defensor disso, né? Não, você foi um meme... É um cheat post. É, cheat post. Mas, assim, agora precisamos também de outras coisas, né? Então, esses dois livros foram cursos dados no Oliver Top, que foram transcritos. E fica uma dica. Assim, dá trabalho, tá? Não pense que é fácil só porque está pronto o curso, vai transcrever. Tem muito trabalho a ser implementado. É porque a linguagem falada está diferente. É totalmente diferente. Até quem já leu, ou for comprar e for ler, pode, assim, avaliar, né? E dar dicas e tal. Mas eu estou preparando um próximo livro. Essa é uma... Essa provavelmente vai ser só ano que vem. É furo, hein? Furo. E esse não vai ser resultado... Esse eu estou escrevendo do nada. É Ex Nihil. Do zero. Vai ser uma introdução à filosofia diferente das introduções à filosofia disponíveis no mercado. Porque quem for procurar agora uma introdução à filosofia, joga lá, né? Introdução vai até lá. 200 livros com o título Introdução à Filosofia, Convite à Filosofia, O Início da Filosofia, O Que é a Filosofia. Esse eu vou ter um mote... Eu não posso falar porque vai que alguém copia e faz primeiro. Mas vai ter um mote diferente desse mote das introduções à filosofia. E vai ser pequenininho, vai ser provavelmente até de bolso, bem para iniciante mesmo, mas com uma ideia um pouco diferente. A essa altura do campeonato provavelmente fica só para o ano que vem, mas vai sair. Como é ser professor de filosofia conservador no Brasil? Acho que é o lugar de maior solidão da face da Terra. Essa é boa. É que agora eu vou falar o negócio e de repente alguém vai lá e mostra para os caras. Mas na escola que eu estou agora, eu sou totalmente silencioso. Eu não falo, não me pronuncio. A minha estratégia nesse momento é não me pronunciar, que é uma coisa meio anti-Pederson, né? O Peter não fala que você tem que ir para falar. Você tem professor doutrinador, não é para ficar quietinho, fazer o trabalho, puxar o saco e tirar a nota, não. É para ir para cima. Ah, mas aí como aluno, né? É. Mas eu acho que a postura também do... Não é para você ser conivente com essa balbú. O Michael Nosso falou uma coisa muito interessante. Ele fala, se você for um aluno conivente, você vai mentir, né? Nesse sentido, de você mentir para ganhar nota ou mentir da sua... Imagina quando você tiver problemas muito maiores se você falar a verdade. Por exemplo, quando tiver um emprego e dois filhos para criar. Aí é que você... E a virtude é uma coisa que você rega, né? Que você vai... Então, você tem que começar. Não pode falar para o seu filho... Tudo bem, não vai arrumar encrenca com qualquer coisa, mas também não vai falar para o seu filho... Mas ainda está tomada a filosofia. Mas é difícil, é difícil. Mas eu acho que a filosofia ainda é uma das... Por incrível que pareça ou não, se você pegar todas as ciências humanas, psicologia, pedagogia, geografia, história, sociologia, a filosofia está lá embaixo no ranking. Eu acho que ainda... De ocupação. Isso. Eu acho que psicologia está muito pior. Pedagogia... Porque... Biologia deve estar... Provavelmente. É a filosofia de biologia completamente tomada. Jornalismo e marketing. Sim. Essa é o que é o cara que vai mediar a informação e se casa perfeitamente com o mesmo. É porque a filosofia o cara precisa ler texto, né? Sim. É mais difícil, né? É mais difícil. E às vezes, nesse processo, ao longo do tempo, o cara até se torna um pouco cético. Sim, é. Eu tive um professor que era filosoficamente cético, né? E ele falava dessa... Como é que conjugava ali um vínculo com a ideologia política e o ceticismo? Então, como a filosofia tem uma aberturinha de porta para esse tipo de coisa, ainda consegue ser menos pior, menos pior do que outras, como pedagogia, psicologia, teatro... Psicologia, pra mim, é visível. Jornalismo e psicologia. Não, é. O que fizer... Que é assustador, porque é o cara que vai chegar lá e vai falar, olha, será que eu sou dois espíritos? O psicólogo vai falar, é, até três, se eu viar. É, exatamente. Então, muito obrigado. Não esqueçam de assinar o nosso canal, não esqueçam de... Dá like. Dá like. Não esqueçam de mandar para os seus amigos. Eu agradeço esse grande amigo que sempre esteve aqui. A panela começou, assim, a ser um encontro de pessoas que vieram. Outras foram backstabbing bastards, outros ficaram para sempre. Muitos... Eu sou um dos que fiquei para sempre. É, exatamente. Muitos... E um dos primeiros a chegar aqui. Foi um dos primeiros. Então, você... Eu também, como eu falei para o Gordon, posso falar que é um amigo. Um amigo e um cara aqui da casa já. Muito obrigado pela presença. É a primeira vez que a gente conversa tão sério, né? Porque normalmente a gente está meio bêbado. E foi um prazer. Não, vocês dois não. Vocês são comedidos. A gente não bebem. A gente não bebe muito. Mas ostentando o ambiente da bebida. Eles estão vendo a gente sobra. Mas, enfim, muito obrigado. Eu que queria agradecer aqui. Foi muito bom ser o quinto elemento. E a panela é um dos lugares que eu me sinto mais confortável em casa. Mas, assim, sempre digo isso para o Luíde, principalmente. E isso continua sendo uma verdade. É um prazer sempre estar aqui. E quero estar... Continuar. Eu acho que é uma alocação da panela. É uma coisa de receber mesmo. Porque muita gente fala isso. E eu fico muito feliz. E meu pai é um dos grandes responsáveis. E atrair gente boa. De vez em quando erra. Acontece nas melhores famílias. Mas também sai logo. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo tempo despendido aqui nessa conversa. Não foi um tempo perdido. Porque a conversa foi sensacional. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.